Olha eu aqui de novo, todo gordinho, mas eu vou zerar esse jogo, sim, nesse vídeo vocês vão ver o Noob com Robux infinito E esse vídeo vai ser sem corte, então assista até o final que vocês vão ver toda a minha evolução, do zero ao pro Sério galera, eu vou chegar aqui nesse ginásio cibernético, vou zerar o jogo E se eu não me engano, vai sair logo logo uma atualização, e talvez dá tempo de mostrar ainda nesse vídeo essa atualização Nossa que incrível, se eu não me engano vai ser um novo ginásio de anime né, e com certeza vai chegar coisa nova por aí hein Então fica de olho nesse vídeo aqui, continua assistindo tá, então é isso galera, no vídeo anterior foi o Noob com pacote de galáxia E nesse vídeo é o Noob com Robux infinito, aonde eu já comprei o pacote já tá galera, porque eu tava com medo de acabar Então já tá comprado, e eu vou comprar todas as Game Pass e pacote aqui do jogo, sério esse vídeo vai ser incrível Até dinheiro, eu vou comprar de quilo, porque eu quero comprar tudo daquela loja, e pra comprar tudo daquela loja Eu vou ter que ir pro último ginásio, e eu vou fazer isso tá bom? Então vem comigo nesse vídeo, deixa o like e se inscreve, quem quiser mais vídeos desse jogo E vamos começar né, eu tô treinando aqui já a resistência galera, eu tive que pegar a primeira missão A primeira missão é pegar 50 de força, mas aí eu vim aqui treinar primeiro a minha resistência tá bom? Eu vou colocar aqui em 20 minutos, se eu não me engano 20 minutos é o máximo né, é, 20 minutos é o máximo E eu ganho 19 de estamina por vez, vocês podem ver que eu tenho duas poções, essas duas poções ali galera, eu ganhei de graça Sério, eu entrei no jogo e já tinha elas, eu acho que tem alguma coisa a ver com a meta de like do jogo né Cada vez mais like que tem no jogo, é que a gente vai ganhando aí poções aleatórias do nada Eita miss stamina ó, vou deixar pelo menos minha estamina em 1500 tá bom? Vamos lá, 1500, e aí já dá pra começar o treinamento aqui nesse primeiro ginásio Aí quando for para o próximo ginásio, eu já treino de novo a minha estamina Aí vai, 1500, pronto, 1500, e vamos começar a treinar força Vamos ver o quão forte e rápido eu consigo ficar De começo, não tem muita diferença não, eu acho hein galera Aí ó, de começo aqui, eu não consigo ficar forte muito rápido Porque eu só gastei robux com pacote de galáxia E aí, eu não equipei ainda o peso de galáxia, já que ele tá aqui embaixo ó, 20kg Vou colocar aqui o peso de galáxia, ali embaixo ó, eu não consigo levantar, eu não tenho força pra isso Então por enquanto, nada mudou, só tem essas duas poções aí que tá me ajudando né Vamos ali na loja? Eu vou comprar aqui agora bastante dinheiro Eita, tem um pacote aqui de 50 mil de dinheiro Mas aí ele dá giros e dá poção Poção eu não vou comprar por aqui não É, e giros também não preciso comprar porque eu peguei pacote de galáxia Que já dá melhor a hora do jogo Então eu não vou pegar giros não galera E 50 mil de dinheiro vai ficar mais barato comprar por aqui, entendeu? Vou comprar aqui, ó, 85 mil de uma só vez, beleza? Vamos lá, 85 mil de uma só vez É mil robux É isso galera, robux infinito já tá ativado É só chegar aqui agora e pegar tudo Eu vou comprar vários aqui de barra de chocolate Comprar 20 né 20 vai dar quanto será? Nossa galera, tá tendo um monte de fogos de artifício aqui na minha rua Que barulho é esse? E como eu falei, esse vídeo vai ser sem corte Então, qualquer barulho, qualquer coisa que acontecer Vai sair aí no vídeo né Vai 20 de cada Nossa Já vou começar ficando forte aqui viu Ó, esse aqui dá 35% de músculo Esse aqui dá regeneração de estamina e velocidade né Esse aqui dá 25% de músculo Esse aqui músculo também E regeneração de estamina Nossa galera, vamos lá Come todo o chocolate Nham, nham, nham Comendo todo o chocolate Quanto tempo vai dar? Mais de 20 minutos pelo menos? É isso Vai dar pelo menos, ó 20 minutos E agora batata também, vai Batata vai dar mais tempo? Hoje tem coisa que dá mais tempo galera Tem coisa que dá mais tempo? Meia hora? E chocolate 20 minutos? Já já eu compro mais chocolate E também não vou ficar o tempo todo comprando as coisas não Eu quero treinar Quero mostrar a minha evolução pra vocês, tá bom? E agora aqui a bebida Guti, guti, guti É isso Vou começar aqui treinando o que? Abdômen e perna isso aí? Não Eu quero treinar alguma outra coisa diferente aqui Ó, as costas Pronto Vamos lá, as costas galera Ó, vamos ver aqui meu corpo Eu vou ficar forte rapidão agora hein Já tem algumas coisas iniciais né E pode ver que demora pra gastar minha estamina Então vamos colocar mais peso? Tem como colocar? Não tem como! Eu sou tão fraco que eu não coloco nenhum peso Ah, ô louco Vamos, coloca peso, coloca peso, vai Ah, não tá colocando nenhum peso ainda galera Eu preciso carregar aquela barra lá embaixo Que é o famoso pump né Aí se eu carregar lá embaixo Aí eu vou conseguir ficar forte mais rápido Carrega peso Eu não consigo colocar nenhum peso Sério, não dá galera Não dá pra ficar desse jeito Eu sei que eu passei um tempão comprando as coisas na loja né Mal treinei Mal mostrei minha evolução Mas sério, tá demorando muito aqui ó É assim que é uma pessoa iniciante? Mesmo com esse tanto de itens que eu já utilizei? Sério galera, é muito itens E eu estou tendo dificuldade de ficar forte De começo realmente é complicado hein Aí ó, tô tirando a gordura da barriga Vamos, vamos Coloca mais peso Dois quilos eu já pego né Dois quilos eu já pego Mas sério galera, não dá É muito devagar, não dá Eu vou fazer o seguinte Vou comprar logo esse pacote de poção Eu não sei quanto tempo eu vou levar pra zerar o jogo E se comprar uma poção por vez Vai demorar uma eternidade Então comprando um pacote de poção Eu já pego várias de uma só vez Cadê as poções galera? Eu comprei o pacote Mas cadê a poção? Será que ficou ali? Será que fica guardado aqui pra ir usando? Ó, já comprei já esse pacote Deixa eu clicar de novo É, já tá comprado já Pra onde que foi? Eu acho que eu tenho que sair daqui né É isso Nossa, sério Às vezes eu sou muito noob Mas tudo bem galera, acontece Ih, tem muita poção É muita poção Sério, sério Agora vocês vão ver uma grande evolução Já passou da hora né Porque eu tô se matando galera E mal evolui É complicado ser noob no jogo né Ser iniciante É muito complicado Vai Isso, agora vamos ver aqui a diferença Vamos ver a diferença Olha isso Olha a diferença Que que é isso galera Bota mais peso Vai, bota mais peso Ainda não? Ainda não A barra ali embaixo Vai carregar mais rápido E já já vamos conseguir O nosso primeiro pump Eu já tô com a aura aqui galera Já Que eu posso até ligar Quer ver? Aqui ó Sai daqui pacote Sai da frente Pronto Tá aqui A aura Incrível Mas eu vou desativar Que eu gosto Que a aura só fica ativa galera Quando a gente está aqui ó No treinamento carregando pump Que aí vocês podem ver A evolução do meu corpo Já que a aura esconde os músculos né Aí ó Tá carregando pump Vai, bota mais peso Seis quilos Já já eu começo a pegar aqui O peso de galáxia hein Vamos lá, vamos lá Sério Isso aqui vai começar a ficar interessante Quando eu comprar gamepads Eu não comprei nenhuma gamepads Foi dois pacotes que eu comprei né Que é o pacote aí De galáxia Comprei também o pacote de boost E comprei alguns itens ali na loja Mas eu não comprei nenhuma gamepads ainda Nossa galera Tô ficando forte muito rápido Quantos quilos? Doze quilos já ó Doze quilos Já já eu pego os pesos de galáxia Vamos, vamos, vamos Pega o peso de galáxia Aí ó Tartaruga aí Ó as costas As costas já grandona galera Que isso Vai mais peso Peso de galáxia Finalmente Foi muito rápido E a melhor coisa que eu fiz Foi treinar a minha estamina né Porque sério Acabava rápido demais Sério No outro vídeo Minha estamina Acabava muito rápido E agora Tá durando muito tempo Bora, bora, bora Mais peso Consigo mais peso? Trinta quilos Trinta quilos Aumentou ainda mais o tamanho Cês viram? Aumentou o tamanho do peso aqui galera Ficou maiorzão Nossa E a estamina mal gasta E já vai dar bump de novo Bump não Pump né Vai dar pump de novo galera Calma aí Deixa eu pegar a próxima missão Missão ajuda bastante né A gente aqui A ganhar o dinheiro extra aí E também ganhar outras coisas Olha como é que eu tô já galera Musculoso Sério Foi muito rápido Vamos agilizar isso ainda mais Eu vou comprar aqui galera Alguma coisa para aumentar a força Vou comprar essas duas Game Pass Essa aqui dá 20% E a próxima aqui do lado Dá 100% se eu não me engano E depois tem várias outras Game Pass Pra deixar forte Sério Esse vídeo vai ser incrível Aqui ó 100% dá força 399 Robux Comprado com sucesso Eu vou comprar tudo Se eu falar que eu vou comprar tudo Vou comprar tudo Eita as costas Que isso galera Não tá normal Não tá normal O que que aconteceu Não pera aí Sério O que foi que aconteceu Ah entendi A Game Pass que eu comprei aqui ó Essas Game Pass que eu comprei Deu alguma configuração aqui Vamos ver aqui na configuração Pronto Aí aqui mostra se eu não me engano Ó Músculos grandes Desativei Pronto Se eu desativei Vai mostrar o natural do jogo Sem Game Pass Agora com Game Pass Sério Com Game Pass ó Cada músculo vai ficar muito gigante Eu vou deixar Game Pass né Tudo vai ficar muito maior galera Que que é isso Passa aí a próxima missão Meu amigão Vamos Vamos Já passou Aí ó Vou agora pegar esse spray aqui Pronto E vamos para o próximo treinamento Qual que vai ser o próximo Eu vou pegar aqui algum de braço Isso aqui Bíceps É isso Vamos lá Vamos lá Olha a facilidade de treinar com isso galera Vai Coloca mais peso Ainda não Ainda não Tem que treinar um pouquinho sem Treinar um pouquinho sem Agora começa a colocar peso Esse 2kg Vamos 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 pegar aqui o peso de galáxia Coloca mais vai Ah não tá dando Nossa rápido rápido Aí ó 4kg Vamos vamos Galera eu quero treinar Até conseguir o peso de galáxia Em cada instrumento aqui né Em cada ferramenta Sim Em cada aparelho aqui Já falei instrumento Ferramenta Aparelho Beleza Vários nomes Mas sério galera Eu preciso colocar o peso de galáxia Em cada um Porque o peso de galáxia Pra quem não sabe Ele dá o dobro Sim Ele dá o dobro Do músculo Então imagina Com boost Com game pass E ainda o peso dando o dobro Se era pra farmar 1 milhão Eu vou farmar 2 milhões por vez Então é muita coisa galera Vamos lá Competição escolar Vamos agora Sério Ai meus músculos Imagina quando eu deixar tudo em 100% Isso aqui vai ficar incrível Vamos 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 Eu sei que isso aqui vai perder tempo né Competição escolar Vocês já sabem como é que funciona Eu vou perder tempo aqui Mas galera Eu preciso participar disso Pra concluir a missão Eu quero concluir Todas as missões possíveis Todas que eu puder Eu vou concluir Eu esqueci de equipar galera Do pacote A posição do pacote Eu esqueci Essa aqui tá vendo como é que é Ó Levanta só um braço né A do pacote galera De galáxia Eu levanto os dois braços Mas no vídeo anterior Vocês já viram né Então depois eu lembro de equipar de novo Vamos 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 Eu tô aqui sozinho Fazendo fisiculturismo Então eu vou vencer em primeiro lugar né Em primeiro lugar ganha o que? Eu nem lembro Acho que é bastante dinheiro E alguma outra coisa é junto Vamos 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 Como eu falei que esse vídeo é sem corte Vai ser sem corte Então tudo que eu fizer Vocês vão ver Até se eu errar alguma coisa no vídeo tá galera Foi o que eu falei Se tiver barulho Se eu errar alguma coisa O vídeo vai continuar Então esse vídeo vai ser diferente dos outros que eu posto no canal Porque os outros é com edição Eu retiro todos os erros né Isso aqui é sem erro Sério galera Tendo erro ou não tendo Vai tá aí o vídeo tá É sem corte Então vamos lá Vai 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 Ah não dá não Essa terceira roda daqui ó Não dá Eu não tenho força suficiente A barra ali não carrega Vai barra carrega A barra não tá carregando galera Eu não consigo fazer isso daqui Mas tudo bem Já acabou o tempo Vamos voltar ao treinamento Que eu quero ficar forte logo Vamos logo Aí acabou Pronto Acabou Primeiro lugar Mil de dinheiro E ganha um frasco aí de Energia né Tá bom Missão concluída com sucesso Vamos agora para a próxima missão Até que eu poderia andar um pouco mais rápido Eu sou muito lento Que demora pra pegar missão aqui Bora amigão Passa alguma coisa aí Pegar 750 de força E alterar o corpo Isso vai ser mais rápido do que a gente imagina Acreditem Vamos 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 ficando forte Eita Olha o tamanho dos braços Meu Deus do céu galera Vai coloca peso Isso Peso de galáxia Sério A melhor coisa que eu fiz foi colocar a estamina galera A estamina não acaba nunca No outro vídeo a estamina ficava acabando o tempo todo Vou comprar aqui agora Mais uma coisa Já comprei esse aqui né Qual que eu comprei agora Gênesis mutados dá 200% de músculo É muita coisa Faz o seguinte Pegar esse aqui ó Mais velocidade de treinamento E ganhar também Mais bomba Mais bomba no caso é o pump ali galera Vai encher mais rápido Pronto Tá comprado aqui E vamos voltar ao treinamento Agora a barra ali vermelha Olha a velocidade Tá enchendo Tá enchendo muito rápido Bora 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 E vai mostrando tudo ali embaixo As gamepacks que eu comprei Vai mostrando tudo ali embaixo Os itens tudo que eu uso de boost Que aumenta a multiplicação Fica tudo ali embaixo Vai pega peso 68kg já Sério galera Vai ser rápido No começo parece que tá demorando Pra ficar forte e tudo mais Só que vai ser rápido Quando vocês piscar o olho Eu já vou estar na última área Eu tenho certeza disso Porque tem muita coisa pra comprar ainda né Vamos 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 Aí bota mais peso aqui 200kg Olha o tanto de peso aí de galáxia 200kg Galera do céu Já tô chegando em 3000 de força Tá muito mais rápido que o primeiro vídeo O primeiro vídeo teve uns cortes né Por isso que as vezes parece que tô ficando forte e rápido Mas aqui é sem corte galera Então vocês vão ver tudo Sofrimento E depois também ficando forte bem rapidão Pronto Já era Vamos agora treinar aqui a parte do peitoral Tô precisando hein Porque tá meio estranho aqui Tá meio estranho Olha isso Ficando forte e rapidão O que mais que eu posso comprar galera Eu tenho que apelar Vamos Isso aqui ó O Gênesis mutado Parece que deixa o corpo ainda mais musculoso né Vou comprar agora então Tem o VIP também O VIP também dá ganho de músculo Nossa Tem muita coisa ainda Aí ó Meu corpo ficou bem maior galera Que que isso Ficou muito maior Vai Bota peso Bota peso E vamos treinando Sério Esse vídeo vai ficar maravilhoso galera Tô ansioso pra ver o resultado Tô ansioso pra desbloquear logo a última área Vamos lá Vamos lá Treina 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 Bota mais peso 12kg já 12kg E já já vou pular para O quilo aqui já ó Pronto de galáxia É isso Já tá no de galáxia Vamos olhar as estatísticas Pra saber o músculo que precisa ser treinado ainda Tríceps Não Falta agora Perna Ombro A perna só né Ombro tá 100% Tudo 100% Só faltam as partes da perna Que é a perna E a parte da batata Que chama É esse bezerros aqui galera Se eu não me engano Eu chamo batata né Mas eu não sei o nome certinho não galera Panturrilha Panturrilha Lembrei Vamos lá então Pronto Olha o tamanho que eu tô Meu Deus do céu Eu tô muito musculoso Cadê meu pescoço galera Cadê meu pescoço Tá Vamos treinar então aqui a perna Agora É isso Começa a treinar a perna Vamos 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 Deixando a coxa maior E também Aqui treina os dois né É treina os dois Vai coloca mais peso 4kg Pronto Vamos ver se já tá chegando em 100% Ah a parte da perna tá 100% Só falta agora deixar a panturrilha em 100% Vai ficar agora Vai coloca mais peso 15kg Nossa galera Já vai ficar em 100% Já deve estar em 100% né Sério Eu treinei muito mais do que eu precisava Tem que olhar as estatísticas Pra treinar Só o necessário De cada parte do corpo né galera Do jeito que eu treinei aqui Eu acho que eu já vou conseguir pular ali Duas coisas de uma só vez Quer ver ó Vamos lá Vamos lá rapidão Ó Duas coisas de uma só vez aqui Alteração de corpo Triturado Já peguei triturado Aí já concluí a missão E agora Eu vou tentar pegar o próximo aqui Pra ver se vai Bronzeado Já consigo Ah ainda não Faltou alguma coisa aqui O que foi que faltou Faltou o ombro As costas E o abdômen Ombro Costa E abdômen Se eu não me engano tem um lugar que treina tudo isso É aqui Aqui treina abdômen E costas Vamos lá Vamos lá Ó Vou colocar mais peso ainda Em 54 quilos Galera Olha só como é que tá a textura do meu corpo grandão Sério O legal desse corpo grandão assim Que a gente vai conseguir ver Vários detalhes né Nossa Que incrível Nossa Tô ficando forte rápido Já deve tá 100% Não é possível Ó lá Chegando em 100% Vai ficar faltando agora Só o ombro Só o ombro Pronto Vamos pegar logo aqui A próxima missão Eu quero pegar todas as missões do jogo galera Até onde eu conseguir Eu vou tá pegando né Tá Onde é que treina agora o ombro É aqui Aqui não Eu acho que é aqui ó Aqui que era pra treinar ombro Vamos ver nessa máquina aqui Pronto Bíceps Ah não treina o ombro não Vai ser nesses pesos que fica no chão né É aqui 70% Nossa vai ser rápido pra treinar o ombro Aí já era Já deve tá 100% Quase isso Vamos ver Pronto Já tá já Já tá em 100% Então vamos pegar agora A próxima alteração de corpo né Tá aqui ó Bronzeado Pronto Comprado com sucesso Começou a comprar isso Fica forte rápido Porque esse aqui ó Dá 1,5 do crescimento Esse aqui tá no mundo 2 Mas dá muita coisa galera Vocês viram que teve um pequeno corte aqui Rapidinho galera Mas não atrapalhou em nada no vídeo tá Eu falei que o vídeo é sem corte Mas não atrapalhou em nada Eu fiquei parado no mesmo lugar tá Tá seguindo a regra ainda Teve um corte aí galera Mas foi sem querer aqui Mas vamos nessa Falta treinar aqui então ó Essa parte aqui do abdômen Aí também o tríceps E a parte da panturrilha Tá Vamos nessa Vamos vir aqui logo E treinar logo essa panturrilha Vai ser rapidinho ó Rapidinho Eu já consigo treinar essa panturrilha Vamos ver como é que tá aqui Panturrilha 81% Ih já foi 100% Foi muito rápido Não vou aproveitar que tô por aqui Com a hora de galáxia aí né ó Que tá no pump E já vou treinar o máximo que eu puder É só 100kg que treina aqui né É não vai ter como treinar mais que isso não Mas vou aproveitar galera E treinar o máximo que eu puder aqui Que aí facilita depois de pegar né O próximo corpo 16 mil Nossa A gente fica forte pra valer mesmo Na próxima área Nessa área aqui Leva mais um pouquinho de tempo né O que falta agora Tríceps e abdômen O tríceps é aqui né Aqui é bíceps não Aqui é o tríceps Pronto Vamos lá Treinar o tríceps É isso Vamos que vamos Falta comprar o que mais galera Tem muita coisa né Vamos comprar o VIP agora Vem VIP Vem VIP 349 Robux Tá aqui então o VIP E agora Sério Olha esse corpo Imagina eu pegar a alteração máxima de corpo Isso vai ser surreal Vamos vamos Chegando em vítima de força Já galera Que isso Sério E na próxima área Consegue ficar forte bem mais rápido Porque lá Eu vou comprar mais coisas Que aumenta também a multiplicação né Mas antes de ir pra lá Eu preciso ficar Muito forte Então vamos nessa Vamos nessa 200 quilos é o máximo aqui É é o máximo 200 quilos é o máximo Tá bom então 200 quilos é o máximo Eu também quero treinar Nessa aparelha aqui galera Vamos treinar Porque aí eu quero colocar O máximo de peso de galáxia Ali embaixo Eu consigo não Consegui Pronto É tudo peso de galáxia ali Nossa Olha o tanto galera De Orbs Fica várias esferas né Olha isso Que lindo Sério É incrível demais Muito lindo 30 mil de força já 30 mil de força Aqui na primeira área Nossa Que absurdo Vamos logo desbloquear A próxima academia Que eu acho que eu já consigo Só vou esperar acabar esse pump aqui Pronto acabou Vamos então Acho que eu já consigo Ou falta alguma coisa ainda Ah abdômen Abdômen pra treinar melhor Vai ser aqui no chão né Olha logo aqui Logo com o peso de galáxia na barriga Já começa a treinar assim já galera Bora 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 Vai coloca mais Coloca mais peso Isso Aumentou o tamanho do peso de galáxia Eu acho que já tem o suficiente né É Já tenho o suficiente Então vamos meter o pé Pra próxima área logo Só vim agora no ginásio Aí vem aqui ó Ginásio por mil Pronto Comprado com sucesso Missões Reclamar recompensa Pronto Já posso avançar já Mas antes Deixa eu pegar aqui o próximo corpo Já vou chegar com ele lá Ardócia Aí ó O próximo corpo Esse outro aqui é cem mil A um milhão que precisa né E dá três vezes de crescimento Eu quero pegar esses últimos ó Diamante Água Magma e plasma Eu preciso desse diamante Pra chegar na última área Lembrando Que talvez Dá tempo de gravar A atualização desse jogo A atualização vai ser uma nova área aqui né Então tá bom Vamos lá Ginásio subterrâneo Aí vou eu Talvez esse vídeo Pode dar até uma hora de vídeo aí Tá galera Já que é sem corte Então se preparem Vocês querem vídeo longo? Vai ter vídeo longo E ainda tô honrando muito Robux Vamos lá Vamos lá Vamos lá E muda né Aqui ó O homem bombado da capa Muda o homem bombado da capa Quando tá trocando De ginásio Tá bom Cheguei aqui Oi meu amigo E aí Tudo bom? Passa aí a missão pra gente A missão é pegar o corpo Número 5 Já tô com o número 4 E depois pegar 100 mil De poder Eu acho que vai ser rápido Pra pegar 100 mil de poder Eu só acho isso Barra de chocolate Eu tenho pouco né Vamos comprar bastante Barra de chocolate Galera Vou sair comprando um montão De cada um Vai Um montão de cada um Porque sempre fica acabando né Olha lá Batata ali Falta pouco Então comprei um montão também Bebida energética Vou comprar mais um pouco As de galinha aqui também Mais um pouquinho também Se eu não me engano Eu só posso comprar 5 coisas Ali embaixo Não tem como colocar mais que isso não Por enquanto né Vai Compra aqui uns 30 desse Ó Quer ver comprar outro? Olha lá Tá cheio O limite é 5 Então eu vou ter que comer tudo Consumir tudo Pra depois comprar mais coisas Mas é rápido É rápido Vai 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 Come toda essa barra de chocolate Pelo menos eu não vou ficar precisando comprar o tempo todo né Então é melhor logo consumir tudo Que aí não precisa ficar comprando o tempo todo Agora batata Vamos Vamos Batata E eu acho que tem mais gamepacks pra comprar também né galera Logo logo eu vou comprar mais Calma Personalizado Eu tava esquecendo de colocar a posição aqui ó Essa posição aqui do pacote Pronto Coloquei nos 3 ali Quando for participar de uma competição Eu já vou já galera Com essa posição nova aí né A posição de galáxia Vamos 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 Consome tudo Ah tem coisa aqui que comprei pouquinho né É tem coisa aqui que comprei pouquinho Agora vai ser o bife Mais o bife Eu vou pegar junto com esses outros aqui ó Vai Pega bastante Bastante Mais de 20 Mais de 30 Essa aqui também Barra de proteína mais de 30 também Pega 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 Ah esqueci de mostrar quanto cada um dá né Ó Isso aqui Regenera estamina em 50% E aumento de velocidade de treinamento em 20% Nossa que absurdo Isso aqui ó 10% de bomba Enche mais rápido o pump Músculo 50% Nossa 60% de músculo Agora Que eu vou ficar forte pra valer tá Vai ser agora que eu fico forte pra valer Vou usar meia hora aqui ou mais Pronto Esse aqui também ó Proteína Vai ser meia hora ou mais Aí Esse aqui também da energia Eu não tinha usado ainda não né Meia hora ou mais Nenhum desses novos que eu comprei Eu não tinha usado ainda Então sério Olha o tanto de coisa que tem ali embaixo Vocês já viram tudo isso galera Sério Vocês já viram tudo isso aí Vamos nesse tom aqui treinar Olha o tanto de peso que eu já pego É Logo logo eu tenho que treinar a estamina A estamina era suficiente pra outra área né Pro outro ginásio Lá vocês viram que a estamina era suficiente Agora pra cá não Vamos lá Carregamento automático Eita quanto peso E cadê o peso de galáxia Cadê ele 2 mil quilos Mas também né Esse peso todo meu amigão É complicado Eita a estamina tá acabando Calma 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 Dá uma segurada Dá uma bela de uma segurada aí E agora vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Ficando forte Ficando forte Eu acho que em menos de uma hora Eu zero esse jogo Do jeito que eu vou indo aqui No ritmo que eu vou indo Eu acho que em menos de uma hora Eu zero esse jogo Agora essa estamina também não ajuda né Nossa Negócio que acaba rápido Mas vamos pegar o pump E eu vou pegar o peso de galáxia Aí já era ó Ó ó ó Peguei o peso de galáxia Nossa 3.500 quilos galera Tô levantando 3.500 quilos Isso é tipo muita coisa 6.000 quilos 6.000 quilos Quanto de força eu já tenho? 200.000 Nossa galera Que isso Sério No pump A gente fica forte muito rápido 300.000 de força Nossa Tô ficando forte muito rápido Já foi Eita É o pump realmente ajuda galera Eu e aí maninho Olha só galera Ele é bem forte Na verdade não Só tem 62.000 de força É porque a aura dele é bonita Ele tem aura bonita Ó aqui minha aura aqui também maninho Ó Ó minha aura aqui também rapaz Toma aí minha aura É isso Ó o tamanho do corpo Sério Eu quero deixar no máximo Esse corpo aqui galera Eu quero deixar 100% no máximo Pra mim pegar o próximo ali Eu tenho que deixar tudo aqui 100% né Próximo corpo Então vamos nessa Eu preciso treinar estamina Onde que eu vou treinar estamina aqui? Cadê a esteira? Aqui a esteira Tô precisando Tô precisando Nossa eu ando todo estranho né Ó Eu ando todo estranho Tá resistência Vou colocar aqui ó 20 minutos Aqui treina mais né Vai treina mais então Eita É muita coisa É muita coisa Vai acabar muito rápido Mas pelo menos eu tô ganhando muita estamina 400 por vez Nossa minha estamina já era pra ter acabado Só não acabou porque eu tô ganhando muito Sai 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 Descansa um pouquinho Isso Descansa um pouco Tem mais o que aqui pra comprar galera? Vamos ver aqui pro lado O VIP Eu já comprei o VIP Não foi? Ou ainda não? Eu já comprei? Ah aqui do lado mostra Já comprei o VIP Ih mais ganho de dinheiro Mas pra que dinheiro? Eu comprei um montão já né? É já comprei um montão Temos aqui o mestre de estamina 50% menos estamina 100% mais estamina Recarrega mais rápido Nossa Como que eu não venço aqui em pés antes galera? Sério Vai me deixar extremamente OP É isso Já tá comprado já É isso aí galera Vamos lá Vamos lá testar aqui agora ó Vou colocar aqui ó Vários minutos de novo Nossa é muita coisa Nem gasta estamina 144 É o máximo Olha a velocidade que eu tô correndo galera Isso aqui é o máximo Minha estamina já tá em 6 mil Eu vou treinar bastante hein Se preparem Que eu vou treinar um tempão Vamos 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 433 É o máximo que eu posso treinar aqui né Isso aí ó 144 minutos ali ó A velocidade é essa É uma hora vai acabar Mas se tá demorando pra acabar Tá demorando pra acabar Nossa galera ó Tenho 1700 de estamina Já tá ficando tudo escuro já Com 1700 de estamina que eu tenho Vamos vamos Já já eu treino mais um pouco de estamina tá Vamos treinar aqui aí agora as costas Tô precisando treinar as costas Sério né Nessa área a gente precisa de muita estamina A estamina vai acabando muito rápido Vamos ver como é que tá aqui Os músculos das costas Opa Tá crescendo rápido hein Músculos das costas Tá crescendo muito rápido E eu tô treinando rápido também Porque agora eu tô tendo mais facilidade De levantar os pesos né Vamos 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 Tô ficando gigante Tô ficando gigante É isso Tô ficando gigante galera Quanto que eu já tenho de força 420 mil Quando pegar o pump Eu quero um milhão de força Beleza Vamos nessa Um milhão de força Agora vai hein Um milhão de força Vamos vamos Eu consigo Carregamento automático Vai coloca mais peso 3.800 quilos É isso 3.800 Pegou o pump Agora é nesse pump aqui Que vocês vão ver Eu quero ganhar força pra valer Agora vai ser Um milhão Vai rápido 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 Antes que esse pump aí acabe Vai 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 Rápido Nossa galera 600 mil de força Vai 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 Bota mais peso Bota mais peso Vamos botando cada vez mais peso Mais ainda 13 mil quilos Ah agora a estamina vai acabar rápido Por causa do pump que já foi né Mas galera 13 mil quilos Já tô com quase um milhão de força já O que é que tá faltando Para pegar o próximo corpo aqui agora Pernas É e braço Tá bom então Vamos treinar aqui O abdômen também né Então vamos treinar aqui ó Ih aqui treina o que? Peitoral O ombro E o tríceps Se eu não me engano Alguma coisa dessa aqui Eu tô precisando Será que eu tô precisando Alguma coisa disso aqui? Não né Não Não tô precisando Vamos treinar outra coisa aqui rapidão Tem que ser rápido galera Eu não posso ser lento não Eu tô demorando muito Para identificar aqui os aparelhos né Eu demoro muito Que isso? Tá aqui ó Aqui no chão Vai ser o que? Costas Não Eu não quero isso não Aqui ó Ombro Eu tô precisando de ombro Sério galera Eu tô muito lerdo É o seguinte Teve mais um corte Como vocês viram Mas eu fiquei parado Tá galera Fiquei parado Então nada mudou aqui Porque eu quero mostrar Cada evolução para vocês Teve mais um corte Porque eu tava ficando sem voz já Sério Tá o que aqui tava faltando galera Que eu não tô achando Eu não tô achando Treina a perna Bem aqui ó Bem do lado dele É um treino a perna Meu Deus do céu Vamos onde estão Eu tô precisando treinar Muita perna Vou deixar aberto aqui Para a gente ver Se tá enchendo bem aqui Aí a perna Já tá em 100% Agora eu tô enchendo aqui A parte da panturrilha Que também vai encher Bem rápido né Vai panturrilha Vamos deixar em 100% Aí 100% De panturrilha Treina amigão Treina Vai treina Treina Eu sou um titã Um milhão Conseguiu um milhão Bota mais peso Bota mais peso Rápido Pegou pump 6 quilos Isso Vamos vamos Cada vez mais melhor Vamos vamos rápido Rápido 8 quilos Isso Vamos 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 Chegando em milhão e duzentos já Um milhão e duzentos Sério galera Eu tô treinando exagerado Cada coisa Porque aí eu consigo avançar ali A parte do corpo né Eu consigo pular lá tipo Dois de uma só vez Então vamos nessa Tô treinando cada vez mais Cada vez mais Eita Eu acho que eu tô gigante Falta mais o que agora? Falta o antebraço E o abdômen O abdômen Era pra ser aqui no chão né Mas beleza Não é aí Mas era pra ser aqui no chão Aí aqui do lado que o abdômen É diferente o tapete né A cor diferente Eu achei que todo tapete era pra abdômen Mas beleza Tá tá Vamos pegar o pump aqui agora Então já vamos aumentar logo o peso ó Já vamos aumentar o peso Bora maninho Bora Isso Vamos ficar forte maninho Vamos 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 Vai vai Bota mais peso Bota mais peso rápido Mais peso Mais peso É vamos pegar o pump galera No aparelho Que eu já tô há muito tempo Que aí eu vou conseguir milhões de força Brincando Entendeu? Milhões de força Mas eu tenho que treinar cada parte do meu corpo Se eu quiser trocar O corpo né Vamos fazer alteração de corpo Então vamos 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 Agora carregamento automático de novo Aí Oi Stamina Aguenta aí pelo amor de Deus Dá uma segurada aí Stamina Dá uma segurada E por que galera que eu tô treinando cada parte do corpo logo pra avançar Pra alteração de corpo Pra conseguir avançar para a próxima área O próximo ginásio Porque lá eu vou conseguir comprar mais coisas Para aumentar a minha força né Eu quero ficar forte extremamente rápido Então bora Na próxima área eu acredito que eu vou conseguir um bilhão de força hein Eu acredito que eu consigo Ó pegou o pump Pegou o pump Agora vai ser muita força Que eu tô treinando aqui faz um tempinho já né Ó 17 mil quilos É isso aí 17 mil Vamos 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 Bota mais 20 mil agora Eita Olha o tamanho galera Eu acho que é o máximo hein 20 mil É o máximo que pode treinar aqui nessa área É 20 mil Na verdade o máximo que pode treinar É 10 peso de galáxia É sempre 10 peso de galáxia Na outra área Se eu não me engano era 200 quilos o máximo Aqui o máximo já é 20 mil quilos É sempre assim galera É sempre 10 peso de galáxia é o máximo né Já foi tudo já Falta mais alguma coisa Não tem braço Não tem braço vai ser aqui né É aqui a gente vai treinar O antebraço Então vamos nessa Vamos vamos Carregamento automático Peraí tem um auto treino aqui né Ah meu Deus do céu Tem um monte de coisa que pode me ajudar galera Eu não comprei antes O auto treino é só pra treinar automático Ele faz mais o que Ele carrega também o peso Nossa galera Ele coloca sozinho o peso Olha lá 1300 quilos tem né Aí ele vai carregar sozinho Do nada ele vai E bota mais peso Não é isso Cadê? Bota mais peso então Ah acho que tem um tempo né Tem um tempo ó Aí ó carregou automático Tem um tempo Depende de muito É da velocidade que eu tô treinando Quando eu treino com facilidade Com peso ele muda né Olha lá quer ver Eu tô treinando com facilidade Ele mudou lá 4500 Sério esse treino automático Vai ser bom Que eu posso ir olhando aqui Estatísticas E não preciso ficar parando de clicar né Porque toda hora eu tava parando de clicar E posso comprar a próxima parte de corpo ó Concreto Já posso comprar já a parte de concreto Vamos comprar aqui Comprei aqui Sem empresário na loja Agora a rocha Comprei também tá vendo? Foi o que eu falei Eu gosto de treinar muito uma parte do corpo Porque aí eu consigo comprar galera Dois seguido Comprei duas alterações de corpo seguido Olha só Não pera aí meu filho Para de treinar agora Para 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 Vamos ver aqui rapidão Que eu quero ver aqui junto com vocês aqui ó Eu peguei aqui esse concreto Aí o concreto é assim né ó Realmente é concreto E agora vamos aqui para a pedra E depois vai ser o metal Que a gente desbloqueia no mundo 3 Então quer dizer que essa pedra aqui Dá 4 vezes mais músculo E quando deixar tudo 100% Eu posso avançar para a próxima área O que é que eu estava treinando aqui? Vamos voltar galera para o treinamento? É isso Voltei aqui para o treinamento E vamos olhando se está aumentando alguma coisa ó Está aumentando? Está aumentando o antebraço Então aqui treinamos antebraço Beleza Aí pegou o pump Pegou o pump Tem que subir rápido esse antebraço hein Aí tem que subir mais rápido Vamos antebraço Sobe mais rápido É que o máximo aqui galera É 20 mil quilos Se tivesse como aumentar mais que isso A gente ia ficar forte mais rápido Mas é o máximo Vamos A estamina também né É o que eu percebi agora ó Que ele não deixa cair Ele para de treinar Ele não deixa o meu boneco cair no chão Olha lá Ele para de treinar Está vendo? Ele para e depois volta de treinar de novo É realmente eu preciso de estamina hein galera Senão eu não vou conseguir ficar forte e rápido Preciso urgentemente de estamina Bir, bir Vamos, vamos Tem o que mais para comprar aqui galera Eu tenho que ficar de olho Eu já comprei tudo aqui Falta comprar para ganhar mais dinheiro E isso aqui de sorte é o que? A sorte é para roletar Ah, mas eu já tenho a melhor aura né A aura do galáxia é a melhor Então não tem porque comprar um negócio para roletar E aqui é para ganhar mais dinheiro É, dinheiro é importante Vai, vamos comprar essa Game Pass galera Eu vou comprar 649 Robux aqui ó Está comprado A Game Pass de dinheiro Porque as missão vai dar tanto dinheiro Que talvez Eu nem precise comprar dinheiro aqui depois né Já que eu já comprei logo de início também É isso Os boost Tem quanto tempo de boost? Nossa, é duas horas cada boost ainda Sério, nós tem tempo aqui para ficar forte galera Nós tem tempo Vamos lá Nós tem tempo para ficar extremamente forte Está aqui no máximo já? O antebraço? O antebraço já foi Já está no máximo Então agora vamos para o próximo Que vai ser O treinamento aqui de perna Mas eu preciso treinar a estamina A estamina está me atrapalhando né De poder avançar logo para a próxima área Então auto treino Auto treino pronto Coloca o máximo aí É isso Nossa, auto treino é bom demais viu Com auto treino galera Agora vai facilitar muito meus treinamentos né 525 de resistência né De estamina por vez Eu estou com quase 8 milhões de força Na próxima área eu já quero 1 bilhão A próxima área vai ser esse aqui do meio né O ginásio Depois disso Vai ficar faltando mais dois O ginásio dourado E o ginásio cibernético Aí eu vou conseguir zerar Vamos lá Esse vídeo aqui basicamente vai ser o filme O filme do Jeff Blocks Com certeza vai passar de uma hora de vídeo galera E sem corte ainda Nossa É isso que vocês queriam né Muitos de vocês queriam isso Eu estou ficando meio que sem voz as vezes né Porque eu gravo muito gritando galera Entendeu Eu gravo muito espontâneo Aí de vez em quando eu fico quieto ó Entendeu Para poder respirar Então Sério não dá Vamos 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 É que as vezes eu esqueço galera De falar mais devagar né A gente falando rapidão e cansa É isso Vamos lá Parou para treinar Foi meu amigo Parou para treinar um pouquinho Foi Tudo bem Pode parar para treinar um pouco Porque assim a gente vai conseguir Muita estamina Está chegando já em 30 mil 30 mil De estamina Vamos 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 Aí galera ó Falta treinar poucas coisas aqui hein O ombro tem que treinar 100% Nossa ombro Vai com calma aí meu amigo Vai com calma Na próxima área galera Eu quero fazer a mesma coisa Que eu fiz nessa área Entendeu Em vez de ficar trocando toda hora o corpo Já vou pular logo dois de uma só vez Entendeu É mais rápido assim Que aí eu fico um tempão treinando Até conseguir músculo logo Para as duas coisas Entendeu E já era Vai vai Quanto estamina já tenho Não não Está bom já Está bom 35 mil Já está bom demais Vamos treinar a perna aqui agora Rapidão Que eu estou precisando muito Desse treinamento de perna aqui Como é que está aqui as pernas Oxi Panturrilha A perna já está já 100% É a panturrilha galera Aqui ó 40% Está subindo né Aí ativou o pump E agora vai encher 100% rapidinho A panturrilha Olha a velocidade Sério Esse pump é o que ajuda a gente A ficar forte logo né Depois falta peitoral Costas Trênceps e ombro É muito músculo Eu tenho que decorar isso né É muito músculo Então eu tenho que decorar Bora 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 Já está 100% aqui de perna Eu só continuei treinando aqui galera Porque ó Não tem mais nada que eu precise Aqui nessa máquina Não tem mais nada que eu precise Eu só estou treinando ainda Por conta Que estava com pump Agora acabou o pump Não tem desculpa Cai fora Cai fora Aqui aqui Nossa aqui vou treinar 3 coisas Que eu preciso eu acho Eu acho que 3 coisas é 2 No mínimo é isso 3 coisas ou 2 Ó o tanto de peso aí ó Ó o tanto de peso Ó o Homem Pedra Eu sou o Homem Pedra Sério galera Quando chegar nos últimos corpos Vai ser incrível Porque os últimos corpos O último mesmo Se eu não me engano Mil pessoas pegaram Milhões 5 milhões de pessoas jogaram o jogo Sim 5 milhões de pessoas jogaram o jogo E apenas mil pegou O último corpo Então eu acredito Que quem está assistindo aqui Não pegou ainda o último corpo Então eu vou trazer para vocês Beleza E se chegar a nova atualização aqui Eu vou gravar tempo para vocês Beleza Vamos lá É muita força 11 milhões e meio já galera Sério Vocês viram Na primeira área Eu treinava mil Agora aqui eu treino milhão Na próxima área eu vou treinar bilhão E é isso Vou treinar bilhão e pronto Já está 100% já aqui Vamos ver É falta agora tríceps e ombro Então vamos sair daqui Aqui eu acho que treina tríceps Não é não Não é bíceps É aqui que vai treinar Eu acho o tríceps Não Aqui do lado Ombro Ombro Aí vou eu Vamos ombro É isso Devagarzinho galera Eu vou decorando Tá bom Me desculpa Por as vezes ficar muito perdido Mas devagarzinho Eu vou aí decorando aí Os músculos do corpo Decorando também os equipamentos Eu joguei bem pouco esse jogo Eu não cheguei a manjar muito De jogar Peraí O que é aquilo lá fora Tem alguma coisa lá fora Lá galera O que é aquilo Não vou sair lá fora agora Pra ver o que é Só deixa eu esperar aqui Pra ver Peraí Deixa eu esperar aqui Ó já já Tá 100% tudo Tudo 100% Você vai esperar acabar esse pump aí galera Tudo 100% E aí eu vou pegar a missão E vou ir lá fora Beleza Olha lá tem gente vindo lá de fora Tem alguma coisa lá E eu não sei o que é Vamos, vamos, vamos Ficar forte logo Acabou, acabou Aí Acabou já Pronto Agora é só pegar a missão ali Olha o tamanho do corpo Olha o tamanho desse homem pedra Ó o maninho aqui também Ele é homem pedra Olha a diferença de tamanho De mim pra ele ó Olha a diferença de tamanho Que que é isso galera Tá tudo ativado né Aqui O corpo ó É tudo ativado Menos a aura Ó com a aura Bombadão gigante com a aura Nossa nem tem pescoço Tá bom então Vamos tirar aqui a aura agora Tchau aura Pronto tirei E vamos lá O título O título é imortal Acho que é o melhor né Acho que vai equipando Sozinho melhor Que que eu ia fazer mesmo Pegar aqui a missão A missão é pegar o corpo Número 5 Eu peguei o corpo Número 6 E aí a missão agora Vai ser o que meu amigo Que foi que ele falou Oxe que foi que ele falou Eu não entendi galera O que foi que ele falou Eu já completei a missão Pelo jeito agora Vai ser Cair fora daqui né Vamos ali fora Ah ali fora É como se fosse O ônibus escolar Mas agora é uma pessoa ali ó É uma pessoa ali Investir o ônibus né Ah então tá bom Eu já consigo avançar já Pro próximo ginásio 10 mil Aí 10 mil Que bom que eu comprei A Game Pass de dinheiro Porque pra comprar A última área Com certeza vai ser muito caro né Então que bom que eu peguei A Game Pass Pra ganhar mais dinheiro galera Mas também tem Robux Infinito Eu ia comprar um monte de dinheiro E pronto E é isso aí Vocês viram que teve mais um corte Sério eu vou ficar rouco Nesse vídeo galera Esse corte aí foi pra mim Engolir uma saliva aqui né Mas é isso Vamos lá Ó Loja Eu falei que o vídeo Era sem corte Já teve 3 cortes né Mas galera foi pra engolir Uma saliva Nada mudou Vocês viram Eu não joguei Em off não tá O importante é isso Quando eu falo sem corte É não jogar em off Eita o próximo aqui É de 4 milhões É 200 milhões Meu Deus do céu Vamos treinar então né galerinha Ó amigão É você que passa missão É ele que passa missão E é isso Aí passou missão Pronto Pegar o corpo número 8 E 200 milhões de força É isso Vamos lá Vou começar aqui Treinando as costas Pera aí Esse aqui já é o corpo máximo Que eu tenho né galera Então já posso pegar o corpo metal Aí Pegou o corpo metal já Isso que eu vi Eu falei O corpo já tá no máximo Agora tô pequenininho Vai dar ruim isso daqui Ah tem que treinar estamina Não tem jeito Chegou a nova área Tem que treinar estamina Senão Nem tem graça Eu vou ter que ficar pausando toda hora E aí eu vou perder tempo galera Aí o auto treino Ele já bota mais ou menos Do que eu consigo treinar Entendeu E depois ele descansa sozinho também É muito bom Isso aqui é maravilhoso Calma aí O que que eu estou fazendo aqui 54 mil Eita quanto que eu ganho por vez de estamina 3 mil 3 mil por vez Sério Na última área A gente vai ficar de boca aberta Vai cair o queixo Porque com certeza lá Eu vou conseguir coisas surreais Que a gente nem imagina farmar né Tá bom Acabou Acabou Porque aí agora Eu vou comprar alguma coisa na loja ali Com certeza vai ter coisa pra ajudar Na estamina E tudo mais Vamos usar logo essas coisas aqui né Pra ter espaço Vamos usar tudo Vamos usar tudo Que tem espaço E pelo jeito galera Logo logo Vou ter que comprar mais barra de chocolate Nossa Acabou muito rápido Essa barra de chocolate É Por enquanto não preciso Mas eu tenho que ficar de olho Pra não acabar Porque eu quero os boosts De todas as áreas Olha o tanto que já tem aí Não vai caber na tela Vai começar a sair pra fora da tela Eu acho galera Quando eu comprar as coisas Do último mundo mesmo Nossa Vai sair pra fora da tela Com certeza Eu falei tanto galera Que eu acabei arrotando E eu dei mais um corte aí no vídeo Foi o 4 corte né Mas pelo menos Não atrapalhei nada aqui Nada mudou Eu só tava aqui Devorando essas coisas né Então não fiz nada em off Vamos nessa então Power ups Tá aqui Tem caixa de leite Meu Deus do céu Vai Quantos de cada eu pego Quantos Quantos que eu pego Uns 20 de cada Uns 20 de cada Eu vou precisar Comprar mais dinheiro Mesmo pegando dinheiro de missão Galera não vai dar Essas coisas aqui Vai ficando muito caro Entendeu Então eu vou precisar Ó Vamos lá Mais de 20 Pronto E mais de 20 Eu vou precisar comprar mais dinheiro Todo jeito Ó lá Tá acabando dinheiro Acabou o dinheiro Como assim Não Essas coisas vai dar quanto tempo Com certeza Dá muito tempo né Cadê o que eu tô usando ali ó Vai dar mais de uma hora É só o chocolate mesmo galera É só o chocolate mesmo Que acaba rápido Porque o resto Tudo demora pra acabar Nossa Eu comprei muita coisa Era pra ter comprado menos que isso Aí o dinheiro Eu usava pra comprar outras coisas né Mas tudo bem galera É bom que a gente vai ter um montão de coisa Sumiu As coisas ali embaixo sumiu Sumiu foi pra onde Como é que eu vou saber que uma coisa tá acabando agora galera Sério Fala aí pra mim Como é que eu vou saber que uma coisa está acabando Galera do céu Só quem sabe o que esse leite faz Sabe o que foi o que eu acabei de fazer Eu usei o leite E eu redefini tudo Tudo Eu perdi todos esses itens aqui que eu tinha comprado E também perdi Tudo Que é de Robux aqui Essas poções ó Perdi tudo Eu tive que comprar tudo de novo Sim Eu falei que não ia fazer nada em off né Que não ia ter corte Mas sério Demorou muito tempo pra mim comprar tudo de novo Então não dava pra mostrar Um erro aí tão grande como esse né galera Meu Deus do céu Só quem tá assistindo até agora Comenta a palavra Leite Sério Comenta leite aí Eu quero saber quem foi que viu isso Eu usei o leite Redefiniu tudo Como assim que na loja tem uma coisa Que redefini o boost Quem que quer perder boost galera Ninguém quer perder boost Meu Deus do céu Sério Aí perdi tudo Tive que comprar tudo de novo Eu comprei aqui uns 90 mil de dinheiro Comprei os boosts e tudo aí Cada coisa eu deixei pelo menos uma hora e meia Duas horas de cada Tudo Tudo Tá tudo aqui embaixo ó Todos os boosts Menos o leite né Porque ô leite Sério Comenta leite aí Quero saber quem viu isso galera Meu Deus do céu E eu tava aqui ó Tranquilo Treinando né Eu vim aqui Fiquei treinando Tranquilo aqui na esteira Como se nada tivesse acontecido Bebi o leite E vim treinar aqui Sério galera Como se nada tivesse acontecido Meu Deus Sério Olha lá Tá chegando em 300 mil de estamina Pelo menos 300 mil Acho que já tá bom Pra ficar treinando nessa área Aí depois eu treino na outra área tá Aí ó 300 mil de estamina E vamos treinar aqui as costas Vamos nesse tão alto treino Pronto É isso Aí galera Nossa Tá aumentando a força Muito rápido Tá aumentando a força Muito rápido Com esses novos boosts E ainda tem boost Para comprar De duas áreas O ginásio dourado E o ginásio cibernético Vamos pra lá Eu quero ir pra lá hein Eu quero ir pra lá Pra você pegar aqui o aço O aço Não é o próximo não né O próximo aqui é o que Vou ter que deixar aqui O metal Eu acho que eu tô com um corpo de metal Eu acho que é metal né Sei lá Aí depois desse metal Que vai vir uns outros Que eu posso pegar O que é que eu tô treinando aqui galera Ih Vou ter que treinar muito Nada está em 100% Nada Peraí Esse corpo meu Tá de metal não hein Vamos dar uma olhada rapidinho Aqui na loja Ó não Não quero competição não Talvez até o final desse vídeo Eu participe de uma competição Ó metal É metal mesmo Meu corpo tá de metal É que eu esperava algo diferente né Do que esse aqui Mas tá de metal mesmo meu corpo galera Tá Depois o luminoso Vai ficar interessante Quando chegar aqui em alienígena E em diante né Daqui adiante Vai ficar interessante Então vamos nessa Vamos nessa Nossa eu vou ter que treinar muito Pra zerar o jogo Com certeza deve ser difícil Poucas pessoas zeraram Como é que pode? 5 milhões de pessoas jogaram 5 milhões de pessoas jogaram o jogo E somente mil e pouco zerou Sério Eu quero zerar Então vamos buscar Zerar esse jogo aqui Vamos nessa Com certeza esse vídeo vai ser o filme mesmo Do Jeff Blocks né Com certeza vai demorar Mais de uma hora aí de vídeo aí Vai dar Mais de uma hora de vídeo com certeza Bora treinar Bora treinar Ué a estamina tá acabando rápido hein E olha que eu treinei muito estamina Comprei muita coisa Por isso demora pra zerar o jogo né Tem que treinar a estamina galera Nossa Eu sei galera Eu falei pra vocês que Não ia tá fazendo nada em off né Mas eu tive que farmar a estamina aqui no off Tem um tempão que eu tô farmando a estamina Não teve jeito tá Eu nem ia ficar mostrando aqui pra vocês Uns 15 minutos farmando a estamina Sério 15 minutos assim parado Farmando a estamina Não dava né Então isso eu tive que cortar Tá bom galera Enquanto isso Eu bebi uma água Porque eu tô ficando sem voz Sério Isso aqui vai dar muito mais do que uma hora Esse vídeo vai ser muito mais do que uma hora E agora que eu tenho um milhão de estamina Vamos voltar ao treinamento aqui né É isso Voltar ao treinamento Já teve um vídeo meu uma vez galera Que eu achei também que não ia dar tanto tempo E passou de uma hora E aí eu coloquei ele Como filme do Jeff Blocks né Bem no final do título eu coloquei Hashtag Filme do Jeff Blocks Nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa No final eu vou colocar Hashtag Filme do Jeff Blocks Sempre que vem um jogo legal Que eu vejo que vocês estão gostando E demora pra zerar Eu faço logo uma hora ali de vídeo né E aí Filme do Jeff Blocks Beleza Vai ser isso aí Então vai ser meio que uma série ali Aqui vai ser duas séries juntas né Nube com Robux infinito E no caso nome galera Filme do Jeff Blocks É isso Eita acabou já Nossa vocês viram Um milhão e cem mil de estamina Mesmo assim acaba galera Mesmo assim acaba Mas também né Tô levantando um milhão de quilo Um milhão de quilo Isso aqui é culpa do auto treino galera É culpa do auto treino Por isso que fica acabando a estamina Só que aí com auto treino Eu fico forte e rápido Se não fosse o auto treino Ele não tava colocando tanto peso Então as vezes é normal né Eu parar um pouquinho de treinar E aí volta a treinar de novo Ah é normal isso galera É porque quando eu pego esse pump aqui ó O pump ele faz com que você consiga pegar muito peso Aí quando acaba o pump Aí fica assim né A estamina acabando rapidão Mas tudo bem Isso acontece Eu vou pegar o pump Vamos Pega logo o pump Que aí eu vou ficar forte de verdade Já tô com 125 milhões de força Logo logo eu chego em um bilhão hein Logo logo eu vou chegar em um bilhão Vamos nessa E aí já tá em 100% aqui É tudo 100% ó Tudo que eu tô treinando já tá em 100% Talvez vai ser suficiente logo Pra pegar a próxima área É isso galera Cada coisa que eu for treinar Eu vou treinar por muito tempo Pra pegar logo a próxima área e pronto Aí já era ó 200 milhões galera Tá no máximo aqui tudo ó Tudo no máximo Eu preciso agora treinar outras coisas né Outras partes do corpo Então tudo bem 2 milhões de quilo Sério é muita coisa Vamos lá então para os próximos aqui Eu vou vir aqui ó No ombro Aí no ombro Alto treino Ó como tá fácil ó Ó como tá fácil Ó tá fácil até demais né Tá muito fácil Aí vai colocar peso sozinho já já E muito peso ó De 84 mil quilos Foi para 152 Peraí Eu tô falando errado Isso aqui é quanto galera É 152 quilos né Eu falei 152 mil quilos Esse tempo eu tô falando errado É tô falando errado É tô falando errado Nossa tô falando errado É isso mesmo galera Agora ó 200 quilos É esse tempo todo Eu tava falando errado Foi mal Então agora eu vou corrigir né Então quer dizer que eu tô levantando aqui 400 quilos agora Aí depois que vai chegar em mil quilos Não é isso Nossa galera Eu achava que tava levantando 18 mil quilos 18 mil quilos Seria o que? 18 toneladas? Nossa Sério Eu vi errado demais isso daí galera Foi mal mesmo Ih tô todo grandão Tô muito gigantão Mas isso aqui ainda é corpo Normal né Eu quero pegar um corpo bem diferentão galera Sério mesmo Vou pegar um corpo bem diferentão Até chegar na última área Vai ser algo surreal Vamos, vamos Bir, bir, bir Treinando Bir, bir É isso aí Eu sei Teve mais um corte no vídeo aí galera Eu tô tentando não cortar Mas de vez em quando eu preciso cortar Porque eu tô ficando sem voz Sério Tá complicado Quando eu finalizar esse vídeo Com certeza eu vou estar rouco Olha só o tanto que eu já tenho Tô chegando em 500 milhões já de farm 500 milhões E agora vai pegar o pump Eu vou esperar pegar o pump galera Que eu vou bater recorde de peso agora Vou esperar pegar o pump aqui Aí depois eu vou para o próximo peso É isso, eu vou ficar um tempão Treinando em cada coisa Porque aí depois galera Eu quero pular De corpo aqui ó Já pular pro corpo Que eu posso avançar Para o próximo ginásio É isso, entendeu Aqui tá pedindo para pegar na missão Ó, o corpo número 8 É o número 8 Pra avançar para o próximo ginásio É, o ginásio ele é precisado Do corpo aço É do corpo aço Vamos ver rapidinho aqui Qual que é o corpo aço Porque aí sempre eu vou farmar galera Até pegar o corpo que eu preciso Entendeu Aí ó, tô no metal Aí depois é o luminoso E depois o aço O aço ele vai De 800 milhões Até 3 bilhões Dá 7 vezes mais de músculo Nossa Então é isso galera Eu vou ficar um tempão treinando Tá Um tempão treinando Com o mesmo músculo Quanto será que já tá aqui? Vamos ver quanto que já tá o ombro Ó, o ombro já tem 3 bilhões O tríceps 1 bilhão Então com certeza isso aqui Já faz parte já Para pegar esse corpo de aço Agora vamos treinar outras coisas aqui Ó, vou treinar aqui nessa máquina Que dá costas E também vai treinar aqui ó O braço dianteiro E também o bíceps Não é isso? Vamos ver como é que tá a situação aqui ó O tríceps tá bem grande Agora o bíceps O bíceps nem tá ainda em 100% O antebraço também não tá em 100% Agora a parte das costas Já tem 1 bilhão Eu acho que pra pegar o corpo de aço Deixando tudo em 1 bilhão Já funciona, já serve né? Então é isso que eu vou fazer Deixar tudo em 1 bilhão e pronto Vamos lá Nossa galera Tô ficando muito forte Chegando em 1 bilhão Vamos, vamos, vamos 1 bilhão Aqui mostra aqui certinho Mostra aqui ó TP TP aqui mostra a força né Olha lá 1 bilhão agora Isso 1 bilhão de força Eu falei que nessa área Eu ia pegar bilhões E eu tô pegando Meu título agora aqui O ranking ó É o universo O universo ó Tem até o símbolo do planeta terra né Nossa galera Tô ficando forte demais Se prepara ginásio dourado Que eu tô chegando viu E quando chegar lá galera A primeira coisa que eu vou fazer É ficar muito tempo na esteira Beleza? Primeiro Na verdade comprar Os suplementos né Compra suplementos E depois eu vou ficar muito Mais muito tempo na esteira Até pegar uma estamina legal Sempre tem que fazer isso Porque senão A gente nem consegue ficar forte Se eu chegar na próxima área E já vou pegar o peso Com certeza os pesos de lá É muito pesado E eu mal vou conseguir pegar né Então eu vou precisar De muita estamina Sempre E agora Falta o que? Peitoral E panturrilha né Ah mas essas coisas aqui Que eu tô treinando Até 300 milhões Eu quero deixar um bilhão Aí ó Bíceps tá em um bilhão Agora vamos ver aqui galera A parte Do peitoral Aonde que treina O peitoral É deitado né É deitado Onde é que tem uma máquina aqui Para ficar deitado meus amigos Bora Peraí Isso aqui treina o que? Abdômen Eu preciso de abdômen em perna Eu acho que eu preciso né Nem lembro Vamos ver como é que tá a ABS aqui ó ABS É Preciso Eu quero deixar tudo acima de um bilhão Agora eu vou deixar aqui o ABS E a perna Acima de um bilhão Beleza? Vai ser rápido É só pegar o pump aqui Que vai ser rapidinho Nossa Tô levantando muito peso aqui hein É muito peso Ó Mil quilos aqui ó Uma tonelada e meia É Tô levantando uma tonelada e meia Que que é isso meus amigos? Vamos 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 Se eu quiser pegar o corpo de metal É só treinar agora aqui ó Peitoral e panturrilha Aí eu já pego o próximo corpo Mas eu quero pular logo dois Galera é isso Quero pular logo dois E já avançar para o próximo ginásio Pra economizar tempo né Vamos 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 Olha a velocidade que eu tô treinando Não Sério É só pegar o pump Já era né Vai tá em 100% aqui ó Se não tiver tá quase Aí ó Já tá tudo em 100% já o que eu tô treinando Na verdade antes já tava em 100% Eu treinei só pra pegar mais de um bilhão de cada um Não é isso? É Agora vamos lá Panturrilha e peitoral Aqui a gente treina o que galera? Não Não Aqui ó Isso Aqui treina panturrilha Então vamos para o treinamento agora De panturrilha Ó Deixa aí um bilhão Tá aqui Nossa tá bem baixo né Ó 10 milhões agora Tá bem baixo É porque aqui eu tô pegando pouco peso galera Aqui pra perna ó Tô pegando pouco peso né Mas já já vai aumentar 80 quilos Já já aumenta Principalmente quando eu pegar o pump aqui ó Pegou o pump Pronto Vai aumentar rapidão 150 quilos Sério Vou pegar uma tonelada do nada Vamos Vamos aumentar rápido Aumenta mais rápido Tá demorando hein Aumenta mais rápido Bora bora Esse carregamento automático aqui do auto treino Parece que é um pouquinho lerdo hein Era pra ser um pouco mais rápido meu filho Bora Vamos Vamos Quanto que já tá Ó 35% É porque aqui a panturrilha A gente só treina 30% Tem alguma coisa que treina 100% De panturrilha Ou se não Sei lá 70% pelo menos Aqui ó 70% de panturrilha Meu Deus O que que eu tava fazendo no outro treino galera Sério O que que eu tava fazendo lá Ó Logo logo Vou pegar o pump E aí Vamos nessa Sério Essa barra de pump galera Tem que carregar mais rápida Eu preciso pegar mais coisas aí Nas próximas áreas Então logo logo A gente vai avançar Para a próxima área E que lá Teja alguma coisa Pra aumentar Esse pump rápido né Essa barra vermelha mais rápida aí Vai 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 Vamos nessa Vamos nessa Pera aí Já vai encher Já vai encher Ó Quase Quase pegando esse pump aí ó Vai pegar agora Pronto Pegou o pump É isso Sério A gente treina muito rápido É incrível demais Toda vez eu fico surpreso Porque fica essa aura linda né Essa aura linda Com o peso lindo E treinando rápido E ganhando muita força Já tô com uma tonelada já Já treinei já galera Aqui Eu aproveitei pra dar um corte no vídeo E respirar um pouquinho E já consegui treinar aqui o suficiente né Agora eu tenho que treinar também Pelo que eu vi aqui ó Que tá aí embaixo Que é esse antebraço Tá em 356 milhões né Só que tá em 100% já Mas pra pegar os dois corpos Não dá Eu preciso de um bilhão né Então peitoral Onde é que fica o peitoral Que o peitoral tá precisando muito Tá aqui deitado ó Aqui ó Ih o braço A parte do braço que eu tava precisando É aqui Aí ali do lado ó Onde o maninho tá ali ocupado Vai ser o peitoral né É isso Vamos ver aqui subindo galera Ó o último Que tá em último aqui ó Antebraço Agora o peitoral que é o último né O antebraço tá subindo rapidão Nossa logo logo Vou chegar em um bilhão aqui Principalmente pegando um pump agora Aí ó Peguei o pump E eu tô treinando com uma tonelada Então vai ser muito rápido Pra esse aqui chegar em um bilhão Olha a velocidade ó 600 milhões Vamos 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 Chegar em um bilhão Bora bora Antes de acabar o pump Vamos Dois bilhões de força eu tenho aí no total galera Dois bilhões hein de músculo É dois bilhões Aí cheguei em um bilhão Isso Agora só sair daqui E treinar a parte aqui ó Do peitoral Vamos nessa Tô ficando muito gigante Mas sério Quero pegar um corpo diferente Como falei pra vocês Esse corpo aqui ainda é um corpo tipo Meio parecido com os outros né Mas eu quero pegar um completamente diferente galera Eu lembrei de mostrar pra vocês a aura VIP galera Eu não lembro Eu não sei se eu mostrei a aura VIP Olha que aura linda É De galáxia é muito linda galera E a VIP também Olha isso Que incrível É Mas de galáxia aqui É surreal né Aí já é outro nível Olha essa pessoa aqui ó Isso aqui tem um corpo diamante é Eu acho que é corpo diamante Não Que corpo que é esse aí galera Que ele tem Ele tá com 100 milhões Por que o corpo dele é nessa cor É a aura que deixou assim Não né A aura dele é tipo um fogo em volta aí ó Uxi Como que ele ficou assim galera Ele só tem 100 milhões Eu tenho bilhões E não tenho mais o corpo desse jeito aí Eu hein Quero deixar o corpo desse jeito também Será que eu pulei o corpo e nem percebi Sei lá Vamos nessa então Já foi Já treinei bastante aqui né Tá em quanto Ó já posso comprar o outro corpo Aí comprei Aí ó Como é que é o outro corpo Ó todo bronzeado galera E agora vamos comprar o próximo aqui Vai de novo Estatística Ah quase Quase Tá quase A parte do peitoral ainda não tá Aí pronto Chegou em 100% o peitoral Steel Que é aço Aí Nossa Olha esse corpo galera Um homem de aço E a missão Tá concluída já Missões Aí ó Tá concluída já Pronto E teve uma outra aqui Que eu deixei passar também né É de vez em quando Deixando alguma passar Ah não Tem missão aqui Que não tem nada a ver Com aqueles personagens não né Tem a missão principal E tem as missões aqui Que são as missões Mensal e semanal Que eu concluí também Ganhei mais um dinheirinho aí né Então é isso Será que tem mais alguma missão? Acho que não né Vou falar com ele E aí meu amigo Yes Quero missão É a missão que ele me passou Pelo jeito Eu já concluí Realmente já concluí E agora tem mais alguma outra? Vamos ver Vamos ver se tem mais alguma outra Ó me passou mais uma aí Que tem que entrar em 10 competições 10 competições 10 competições Tem muita missão galera Que dá pra pegar né Tem muita missão Deixa eu ver aqui ó Missões Essa missão é de que área? Zona de praia É da zona de praia ainda? Por que me passou a missão De zona de praia? Eu não entendi nada Tá Vamos fazer o seguinte Ir logo para o próximo ginásio Mas eu preciso do corpo de aço Mas esse aqui é o corpo de aço Ah Agora eu tenho que treinar o corpo de aço Sério galera Pra zerar esse jogo aqui Vai dar um trabalho Meu Deus do céu Vai dar um trabalho Pra zerar isso Ó parte do peitoral Onde eu estava aqui Vamos lá Vamos lá É eu calculei certinho Pra pegar esse corpo aqui Mas agora eu tenho que fortalecer ele né Nossa É mas eu acho que vai demorar muito não galera Porque eu já estou muito forte Eu percebi que quando a gente chega no ginásio Em uma nova área A gente é fraquinho né Pra aquela área Aí treina muito estamina Começa a treinar muito músculo Depois vai ficando mais fácil Então ó Vai ser fácil aqui Pegar o 100% que eu preciso Entendeu? Vocês viram de novo Que teve um corte Galera de vez em quando Eu vou ter que dar um corte Não tem jeito Principalmente quando for treinar estamina E quando for usar muita poção Porque uma hora Essas poções vão acabar Vou ter que usar tudo de novo Entendeu? Então vou ter que gastar toneladas de robux de novo E aí usar tudo de novo E nessas horas eu vou ter que cortar Porque senão Vocês vão ficar um tempão aí Sei lá 20 minutos Vendo eu usar boost Não faz sentido né Agora pelo menos os novos boosts Eu quero mostrar usando Sempre que for comprar novo boost Eu quero mostrar usando O que cada um dá né Eu quero estar mostrando pra vocês Então vamos lá Eu acho que vocês conseguem ver também na loja Mesmo estando bloqueado né Eu nem presto atenção galera Tem como ver? Mesmo estando bloqueado aqui E também de vez em quando galera Vou ter que fazer um corte também Como eu falei Pra poder respirar um pouco Sério As vezes tá faltando minha voz aqui Tá complicado viu É dar risada pra não chorar Ó Tá bloqueado ali embaixo Ah Mesmo assim vocês veem o que cada um dá Ah Dá pra ver uma coisa que dá Bônus de dinheiro 50% Mas aí depois quando você vai ver Tem uns que dá duas coisas ó Tem uns que dá duas coisas Ah dá pra ver Os que dá duas coisas aqui ó Que nessa creatina Da próxima área 150% de músculo E 50% de bomba né Pra encher o pump mais rápido Nossa Estamina 100% Nossa galera A próxima área vai ser bom Dinheiro Dinheiro de novo A próxima área vai ser incrível Eu preciso muito disso Quanto que falta? A parte aí ó Vai O peitoral já foi Agora aqui Eu preciso treinar um pouquinho Do abdômen Ó abdômen Onde é que tá? É É no chão né É no chão É bem ali naquele tapete Vamos lá rapidão então Treinar um pouco do abdômen Eu vou deixar logo tudo em 100% Que eu quero avançar Para a próxima área hein Então vamos nessa Aí já vou chegar lá Treinando muita estamina Como é que tá aqui a situação Do abdômen Já foi 100% do abdômen Agora As costas É bem aqui ó Costas É Tem que ir decorando né galera Pra conseguir Não perder tempo Porque eu perco muito tempo Por não saber onde é que fica cada coisa Ó as costas Também já tá em 100% Agora vamos treinar um pouquinho de perna Isso aqui é ombro Tá em 100% ombro? Já tá né Eu estou tentando Não dar muito corte nesse vídeo galera A meta era sem dar corte Mas não dá Minha voz tá cansando muito É porque é complicado o tempo todo assim ó Mais de uma hora falando sem parar Sem parar Sem parar E eu não consigo falar baixo né Então não tem jeito Minha voz tá cansando bastante Mas de vez em quando Quando der um corte Vocês já vão entender Ou é pra treinar a estamina Ou é pra usar as poção Ou é pra respirar um pouco né É isso aí Ô maninho Você que tá aí do lado Essa é forte hein Mas galera sério Eu tô tão forte Que eu nem percebi Eu tô com 3 bilhões Eu vejo as pessoas com milhões E eu acho que eles são fortes Olha lá o maninho com 5 milhões Achei bonito Achei forte Mas eu tenho bilhões galera Olha como é que eu tô aqui ó Tudo plateado Todo mundo fica me olhando treinar Entendeu De tão forte que eu tô Aí eu fiquei pensando Esse jogo demora a zerar Mas na verdade galera Tem pessoas que tá levando dias Vários dias pra zerar esse jogo Muitos dias Tem pessoas Por não ter Robux Vai levar semanas Pra conseguir zerar esse jogo É um jogo que não é fácil de zerar Entendeu Não é fácil zerar Não é só chegar e zerar Por isso que eu gastei muito Robux aí Toneladas Tô treinando muito E mesmo assim não é algo fácil não hein Tá faltando o que aqui agora Bíceps e antebraço Eu quero treinamento pros dois Tem? Tem treinamento pros dois? Bíceps tem aí É Bíceps ali treina bastante 40% do bíceps Deixa eu ver algum que treina aqui mais Bíceps e antebraço Aí é melhor aqui ó 70% de bíceps Aqui é melhor galera Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá treinando os dois que faltam aqui galera É só deixar em 100% os dois E eu vou avançar para o próximo ginásio Que vai ser o penúltimo né É o ginásio dourado Então vamos chegar lá agora Sério eu gostei muito de cada área E eu não mostrei com muito detalhe cada área né Eu chego treinando e pronto Nem mostrei com muito detalhe Depois eu vou fazer o seguinte Quando chegar no final desse vídeo Eu vou sair revisando tudo Eu vou sair mostrando tudo que eu peguei Entendeu? Pra quem não viu os detalhes Então vou sair mostrando cada ginásio Vou sair mostrando cada coisinha galera Tudo Tudo Todos os detalhes aí Então assista até o final Pra ver tudo Vamos 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 Quanto que já tá esse aqui Pelo amor de Deus Pega o pump aí Pegou o pump Pronto É isso É com esse pump que consegue rapidinho ó O bíceps Já chegou em 100% Agora só falta o antebraço né Tá 50% aqui o antebraço Mas tem muito pump ainda hein Vamos Vamos Chega em 100% a tempo Vai Antes acabar esse pump aí Senão vai dar ruim A estamina fica acabando muito galera Cês viram Eu treinei muito tempo 1 milhão e 100% de estamina Só que a cada ginásio Eu tô precisando cada vez mais de estamina Antes Treinava um pouquinho de estamina Servia Agora não galera Agora não Agora é diferente né Olha só 2 toneladas É o máximo Foi como eu falei 10 pesos de galáxia É o máximo Que eu aguento levantar né 10 pesos de galáxia Aqui tá sendo 2 toneladas Na outra área Foi 200 quilos Na primeira área Foi 20 quilos Eu acho Sei lá galera Nem lembro Nem lembro quanto que foi não Cada área foi uma coisa né É o seguinte Eu aproveitei pra dar um corte no vídeo aí Respirar um pouquinho E eu vim na primeira área aqui Pra gente ver galera O peso máximo daqui Que eu acho que eu tô falando errado O tempo todo ó 200 quilos Então tava certo Na segunda área aqui ó Foi aqui não foi No subterrâneo Que eu falei pra vocês Que era 1000 quilos E realmente era isso galera Se na primeira área O máximo era 200 quilos Nessa outra área Já era 1000 quilos Tava certo Eu tava falando certo O tempo todo Depois comecei a falar errado né É isso Aí chegando aqui ó Chegando aqui o máximo É 20 mil quilos Tá vendo ó 20k de quilogramas É 20 mil quilos Nossa que bom que eu vi E a tempo de corrigir né E agora ginásio Ginásio é onde eu estou né E vamos para o ginásio dourado Vocês viram ali ó Em breve né A atualização Tá bem na capa do jogo Vai skipa 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 Ninguém merece esperar Chegar 100% não Pronto Aí aqui Realmente é isso O máximo é 2 milhões de quilos Galera 2 milhões de quilos E vamos para o próximo ginásio Finalmente 50 mil Eu tenho esse dinheiro Vamos lá Sério O último ginásio ali Vai ser uns 100 mil hein galera O último ginásio Vai ser muito caro Eu estou achando que o último ginásio Além de ser caro né O novo que vai chegar na atualização Que vai ser o de anime Eu acho que ele vai ser muito muito caro E também muito 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 difícil de ir pra lá Eu acho que a gente vai ter que ficar sei lá 2 horas 3 horas mesmo Com todo esse robux Pra conseguir chegar na outra área galera Sério Eu quero mostrar a nova atualização pra vocês Mas não sei não se vai dar hein Ó Estou aqui no palácio É isso Aqui no palácio Peraí os mais fortes Quem que é 4 milhões de força E o top 100 tem quanto É 4 milhões de força Eu tenho que pegar 4 milhões Pra entrar aqui na tabela Será que eu consigo entrar na tabela A gente vai descobrir isso em breve né Vamos lá então na loja Comprar aqui os novos boosts Será que é a partir desse corpo Que eu vou conseguir pegar uns corpos Bem estranhão galera Bem diferente Ah tem blindado ainda E depois que vem alienígena Que já começa a ficar completamente diferente né Esse blindado Pra pegar ele É de 3 bilhões A 160 bilhões Meu amigo Muita coisa né Ó os próximos aqui Ah esse aqui é do mundo 5 Essa stamina aqui é muito boa Só liberou 3 coisas aqui pra gente né Mas tá bom Tá bom demais ó Esse aqui dá 150% De boost A bomba 50% Vai Vou comprar aqui mais um pouco de dinheiro Eu vou comprar aqui mais 40 mil É o suficiente? 40 mil? Vai Vou comprar aqui então 40 mil E pra última área Depois eu compro mais dinheiro Tá bom galera? Então vem aqui na creatina ó Comprei Vamos usar pra ver quanto tempo que isso dá ó Já usei Cadê? Onde é que tá? Aqui ó 15 minutos Tudo isso? 15 minutos deu? Nossa Bastante coisa É mais caro Só que dá mais tempo né Então vou comprar Uma hora Vai Uma hora tá bom Porque os outros boosts Tem mais ou menos isso né Uma hora 45 minutos 50 minutos Então é isso Já usei Vamos tomar cuidado Pra usar o leite aí né O leite eu quero passar longe 50% de dinheiro E 20% de melhor pose Isso aqui ajuda nas competições né galera Vamos usar só um pra ver Quanto que vai dar É muita coisa na tela Vai sair pra fora da tela Mesma coisa Vou comprar mais 3 então ó Mais um pronto Uma hora desse aqui também É isso E desse outro aqui Com certeza vai ser a mesma coisa Vamos comprar 4 então Pronto 4 que vai dar uma hora 30% de dinheiro Melhor pose também É só a creatina Que dá mais força mesmo né galera Os outros aqui É pra dar mais dinheiro E pra ajudar nas competições né Já usei tudo já Já usei todos os boosts Nossa é muita coisa É muito boost Que que é isso Não peraí Teve um aqui Que não deu muito tempo não hein Esse aqui ó Não deu muito tempo não Ele só deu 20 minutos Então vou ter que comprar mais dele Pronto Comprei mais 5 Tá bom né Vai dar uns 40 e poucos minutos Eu acho Ó 39 minutos É 40 e poucos minutos Tá bom Tá aqui em alguns boosts aí E agora vamos Começar treinando Estamina Porque se eu tentar treinar Alguma coisa aqui Eu acho que vai acabar Muito rápido Uma estamina né Vamos ver Nossa é muito rápido Acaba a estamina muito rápido Ó já tem que descansar de novo Então é isso galera Eu tenho 5 bilhões de força Já estou aqui com esse corpo Já estou chegando aqui Nos últimos Corpo né Isso Ó já estou aqui No diaço Falta mais 6 Pra zerar o jogo Mais 6 Peraí galera Eu acho que eu consigo comprar aqui Esse blindado já né Aí eu comprei o blindado Eu tinha esquecido disso Já podia comprar o blindado Aí o próximo Já vai ser o alienígena Nossa vamos nessa Vou começar a chegar nos últimos Aqui ó Só falta 5 então Não é 6 que falta Falta 5 E eu já estava treinando Bem ali na esteira E parei Olha esse corpo Como que é Tudo na escama Nossa galera Sério Isso aqui deve ser muito resistente Meu corpo Nossa vamos lá Vamos lá Aqui tá aqui a esteira Ó E nessa esteira A gente ganha Nada mais nada menos Do que 144 mil Por vez De estamina Sim 144 mil Por vez É Tô pequenininho né Tava gigantão Bobadão Mas é isso O foco É treinar muito estamina Tanta estamina Tanta estamina A ponto de não precisar Por enquanto Precisar de estamina agora Só no próximo ginásio Que vai ser o último O ginásio cibernético Então vamos nessa Ficar o tipão aqui treinando galera Quem tá assistindo o vídeo Até agora Comenta Goku É porque tá aqui ó O Goku aí Dragon Ball ó Tá bem aqui do meu lado Eu sou um pouco mais fortinho que ele né Tô 5 bilhões E ele tem 4 bilhões Nossa Olha a aura dele Combinou certinho com o Goku né galera Então comenta Goku Quem tá assistindo Até agora Galera Enquanto eu estava aqui Treinando na esteira Chegou a nova atualização A primeira atualização Olha aqui o ginásio Ginásio de gravidade Tô falando É de anime É do mundo de Dragon Ball Mas pra chegar lá Deve dar um trabalho Vamos fazer o seguinte Vou comprar aqui Uma nova Game Pass Que chegou Sim Essa aqui É pra pular aura né Só que eu não preciso disso galera Já que eu tenho a melhor aura Então eu vou comprar essa aqui ó Bomba Hyper 100% de mais bomba Vai encher mais rápido Aquela barra vermelha Então vai dar galera O pump Mais rápido Vai ser incrível demais Isso daqui Tá comprado já E mais uma coisa galera Chegou coisas novas aqui né E eu comprei uma Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Power ups Aí ó Chegou essa poção aleatória Eu comprei 30 mil Sim Que poção cara Mas ela dá 100% de força Dá 100% de regeneração de estamina 25% de velocidade ainda Isso aqui de chance 50% É pra roletar a aura Com certeza né Mas eu já comprei essa poção E agora vamos ficar forte Vamos nessa galera Que eu quero desbloquear logo Esse novo ginásio Será que eu consigo desbloquear ainda nesse vídeo Esse aqui eu tinha certeza Que eu ia conseguir pegar né Esse cibernético Porque tem horas que eu tô jogando Tem um tempão galera Vamos lá Vamos lá Ó Carregamento automático não Auto treino Isso Auto treino Eita que eu tô ficando forte e rápido galera Sério Eu treinei tanto estamina Tanto estamina Que nem desce Nem mexe minha estamina Eu fiquei um tempão treinando estamina galera Vocês não tem noção Olha o tanto de estamina que eu peguei aqui ó 599 milhões Aí ó Ativou aqui O pump É isso Vamos 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 Já tô pegando aqui 8 milhões de quilos Faz um tempinho que eu tô treinando aqui nesse aparelho galera Eu vou fazer o seguinte Eu falei pra vocês que não ia ficar fazendo corte né Só quando precisasse respirar um pouco Quando precisasse fazer um treinamento ali de estamina Que é algo bem chato Mas de vez em quando galera Quando eu ver que o treinamento tá demorado Eu vou dar um cortezinho Porque sério Chega a ser chato galera Fica um tempão treinando Pronto ó Vocês tão vendo aqui a evolução Entendeu? Tá no máximo aqui o músculo Então de qualquer jeito vocês vê a evolução Eu tô nesse equipamento Então agora eu vou para um próximo equipamento Esse aqui é as costas né Não vamos pra um diferente Esse aqui tem minhas costas Aqui ó Peitoral pronto Aí vou começar a treinar aqui Sério Até conseguir o músculo máximo Talvez pode demorar Vamos ver Se for demorar eu dou um corte no vídeo Se não for demorar Aí eu continuo farmando aqui junto com vocês Beleza? Aí ó A parte do peitoral aqui ó 4% De começo demora muito né Mas depois a gente começa a farmar rápido É por conta aqui galera Desse pumper Sério O pumper tá muito bom Porque agora por conta Dessa nova Game Pass aqui A gente consegue encher muito rápido É o dobro da velocidade Olha lá a barra vermelha lá embaixo ó Olha a velocidade que isso sobe Sobe muito rápido galera Então logo logo Eu vou tá pegando o peso máximo daqui Que vai ser 200 milhões de quilogramas Que vai ser aqui ó 10 pesos de galáxia né Tô pegando só um peso de galáxia por enquanto Mas logo logo Eu vou pegar Os 200 milhões Aí vai ficar forte e rápido né Eu já tô com 200 bilhões de força no total Nossa 200 bilhões É que eu treinei muito ali galera As costas Olha isso Um trilhão O bíceps 500 bilhões O antebraço 188 bilhões Eu treinei muito naquele outro equipamento ali E agora eu vou treinar bastante também Nesse equipamento Vamos Birbir Aí ó 50 milhões De quilos É isso que eu tô farmando Sério A estamina mal desce galera Tá top demais Que bom que eu farmei muita estamina Pelo jeito Nem vai ser tão difícil né Desbloquear a próxima área Depois de toda essa estamina que eu peguei Eu só preciso agora Sair fortalecendo cada músculo do corpo E pronto né Vamos lá O peitoral aqui ó Já tá chegando em 50% Nesse equipamento também A gente treina o ombro E tríceps Mas tem outros equipamentos Que é melhor pra treinar o ombro E o tríceps né Aqui é só 20% do tríceps E 20% do ombro É só esperar então chegar aqui ó Em 100% o peitoral Que eu avançar para o próximo equipamento Olha só 90 milhões de quilogramas Vamos Vamos nessa Vamos lá É Pelo jeito esse treinamento aqui Não vai demorar muito não galera Pra me chegar em 100% Por isso que eu tô esperando Não vou dar corte no vídeo não Foi o que eu falei Só vou dar corte no vídeo Quando eu ver que vai demorar né 235 bilhões de força Eu tenho já galera Vamos nessa Vamos nessa Ficando extremamente forte Vamos lá Vamos lá Missões aqui Eu concluí alguma? Não Nenhuma né É Nenhuma Beleza É isso Já cheguei Ah tá Quando aparece aquela mensagem verde na tela É porque já chegou no 100% aqui né Então já cheguei no 100% Vamos pra um Que a gente treina melhor O ombro Aqui treina o que? O abdômen Tô precisando Tô precisando muito do abdômen Pronto Esse treinamento também Eu acho que vai ser rápido né É Eu acho que vai ser rápido Sério galera Só aquele outro treinamento ali Foi demorado das costas Porque foi o primeiro treinamento que eu fiz Depois que eu saí da esteira Então eu tava sem músculo nenhum quase né Quase sem músculo ali galera Eu tive dificuldade no treinamento Agora os próximos Já vai ser mais fácil de treinar Já era Vamos nessa Aqui ó Já tô com 13 milhões de quilogramas Olha o tamanho que eu já tô Meu Deus do céu Homem prata aqui ó Isso aqui é prata? Não né É metal É um metal É Prata é metal também Tudo é metal Falta pouca coisa Pra deixar tudo no máximo hein Falta só algumas coisas aqui E eu tô treinando duas Que é perna E também o abdômen Aqui de perna dá quanto mesmo? 30% de perna Não é ruim não hein Mas 70% abdômen Então o abdômen aqui vai crescer rápido Agora a perna só vai começar a crescer rápido Quando eu conseguir pegar muito peso aqui Qual é o máximo de peso que eu posso pegar aqui? Eu tô achando que vai ser 200 milhões de quilos hein galera Eu acho que é 200 milhões de quilos aqui Tem equipamento que só vai ser milhões né E agora tem os outros aqui que já vai 200 milhões Aí ó Sai no abdômen A coxa Nossa galera Tô ficando fortão Tô ficando fortão Tô quase pegando 100 milhões de quilos já É Toda vez que pegar aqui o pumper Que a gente é barra vermelha Que tá enchendo muito rápido De absurdo né Aí sim ó Eu consigo evoluir de peso rapidão Já tô pegando 4 pesos aqui de galáxia já Nossa Vamos nessa Vamos nessa Eu quero evoluir para o próximo corpo galera Vamos 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 Tá quase lá Eu acho que depois desse corpo aí alienígena Vai ter o outro que eu acho que já vai ser o diamante né Se já for o diamante Vai ser o que eu preciso para avançar Para esse ginásio aqui Que é o cibernético Que era pra ser o último né Mas chegou a atualização E eu não sei se eu vou conseguir mostrar galera Chegando Nessa nova área não Porque sério Demora muito pra farmar E eu preciso editar esse vídeo E deixar pronto pra vocês Senão vocês vão ficar sem vídeo no dia né Esse horário mesmo aqui ó Que eu tô gravando aqui agora Já vai dar 7 horas da noite Esse vídeo já vai sair um pouco tarde né Eu acho que ele vai sair Só lá para umas 8 horas mais ou menos Ou depois disso ainda hein Então eu vou tentar formar o mais rápido que eu puder aqui galera Mas tá complicado Eita eu tô muito gigantão Bora Ó 200 milhões Tá vendo Foi o que eu falei Quando pega esse pumper aí Já era Fica forte rapidão Como é que tá a situação aqui 100% das pernas Então quer dizer que também já ficou 100% também o abdômen É Já ficou 100% cada um galera Então o que eu tô treinando aqui É só pra treinar mais Mas eu quero pegar logo o próximo corpo Porque aí eu consigo pegar mais músculo né Então agora falta o ombro Tríceps E a parte da panturrilha Beleza Só esperar acabar esse treinamento aqui ó Porque eu tô ficando fortão 300 bilhões de força Logo logo Eu vou chegar em um trilhão de força Bora acabou Acabou Então agora vamos para um treinamento aqui Esse aqui é o que Não Não é esse O que eu preciso treinar galera Será que é esse aqui ó Perna Panturrilha Ó perna Não Esse aqui Ó e panturrilha Panturrilha eu preciso treinar bastante Então vamos lá O agachamento aí ó Nossa Sério galera Tô muito forte Tô de boca aberta Imagina pegando o próximo corpo Que já vai ser um corpo alienígena Totalmente diferente né Tá em 76% ó Quase lá Quase lá Vamos nessa A panturrilha já está em 80% Começa bem devagar o treinamento Mas do nada Eu começo a farmar muito É porque vai aumentando o peso né Cada vez mais peso Mais músculo galera Olha aí ó Chegou em 100% já Não Sai 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 Antes de pegar o pumper Eu quero usar o pumper aqui Em outro treinamento Esse aqui é do que bíceps Mas o que eu preciso É ombro E tríceps Vai Aqui ó Tríceps Esse aqui tô precisando bastante Então vamos aqui Auto treino E no tríceps Eu já pego muito peso Nossa Já pego muito peso já aqui galera Então vai ser rapidinho Pra chegar aqui no 100% né Olha lá 50% Foi o que eu falei No começo Como não tinha muito músculo forte Aí eu tava tendo dificuldade Mas agora vai ser fácil aqui ó Pegar ombro também Entendeu Vai ser fácil É porque teve um treinamento Eu se não me engano Foi do peitoral Que eu treinei um pouco de tríceps E um pouco de ombro também Por isso que agora vai ser mais fácil ó 100% já do tríceps E agora o ombro Ombro Onde é que tem Vamos ir no reto aqui Que a gente encontra o ombro ó Só ir reto Não Não é aqui Resistência não Eu acho que é aqui o ombro ó Braço Aqui é braço Cadê o ombro? Cadê o treinamento de ombro? Não é aqui Não é aqui Nossa galera Tá difícil de achar hein Treinamento de ombro Que treina muito ombro Aí ombro 70% Pronto É aqui Auto treino Aí ó Vai ser rapidinho Pra deixar em 100% também Olha a velocidade Que isso vai subir Quando eu pegar o pumper Tá subindo a barra vermelha ali Vai Sobe e barra Sobe e barra Sobe e barra E os boosts Tão quase acabando A maioria deles Vou ter que comprar Tudo de novo Já já Mas dá tempo de ficar Bem forte ainda né Antes de comprar tudo de novo Isso é chato Porque é muito boost Eu passo dois anos aí Comprando tudo galera Sério Demora um tempão Aqui ó Alienígena Vou ter que comprar né Então peraí Eu tô sem dinheiro Eu vou ter que comprar aqui um pouquinho de dinheiro Eu vou comprar 14 mil Pronto E agora pra completar os 15 mil certinho Vou pegar mais 3.500 aqui ó Mais 3.500 É isso 49 Robux Pronto E agora É só vir aqui ó Estatísticas E comprar o corpo de alienígena Ih tem um roxão estranho Que que é isso galera É um roxão todo estranho Bora 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 Fica forte Fica forte Será que vai gastar muito estamina Porque eu peguei esse corpo aí Eu acho que não né Vamos Vamos aproveitar esse pumper Quase 500 bilhões de força Já tenho galera Eu tô treinando com o máximo aqui ó Eu quero 200 milhões de quilogramas Ó vai Acabou Vamos ver se a estamina segura Ah a estamina segura tranquilamente Olha esse corpo Que diferente Sério Eu quero deixar ele no máximo Pra gente ver galera No máximo Isso vai ficar bonito demais Olha esse corpo Que diferente Sério Muito diferente dos outros É isso que eu esperava né E agora os próximos Todos eles vão ser bem diferentes Depois completa esse alien Já vai ser um outro aí Nossa galera Vamos lá Vamos lá É isso Ó aqui o ombro Tá 100% já As costas também 100% Tem um monte de coisa Que eu evolui bastante Que eu evolui tanto Que já serviu pra esse corpo aqui né Então esse corpo já tá bem evoluído galera Ó e tá acabando o pumper Espera acabar Já acabou Já acabou Agora vamos para um próximo aqui As costas É tô precisando aqui de costas Então vamos nessa Aqui treina três coisas Não é só a costa não né Ó treina o bíceps Que eu tô precisando completar 100% Aí treina também As costas E o peitoral Aqui ó O peitoral Cadê as costas Ah as costas Também tá 100% né Pera aí Aqui não treina as costas não galera Não treina sim Treina sim É porque já tá 100% Bora 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 Vamos nessa Olha só Quase chegando em 600 bilhões de força Sério galera É pumper o tempo todo Essa nova game pass é incrível Sério Carrega muito rápido O tempo todo aqui ó Tô treinando rapidão E ficando extremamente forte Logo logo eu chego em um trilhão de força Vocês conhecem alguma pessoa Algum amigo de vocês que tem um trilhão já Porque é o negócio difícil viu Eu preciso ir pra outra máquina Pra treinar mais rápido Ah não Bem na hora do pumper Vamos pra perna A perna eu acho que tá faltando aqui treinar né Como é que tá a situação das pernas aqui É tá faltando treinar Que bom Porque ó Tô aproveitando o resto aqui do pumper Pra ficar forte rapidão hein 100 milhões é o máximo de perna aqui Não tem como colocar mais que isso É de perna então que a gente treina só 100 milhões né As outras coisas tudo é 200 milhões Tá bom então Aí como é que tá a situação das pernas aqui ó Ó Tá enchendo rápido hein Bora perna Bora perna Aqui também eu pego a parte da panturrilha né Tô treinando um pouquinho de panturrilha Aí depois que eu for pra outro equipamento Treinar só a panturrilha Aí eu já vou tá com um pouco de músculo Por isso que é bom galera Pegar esses equipamentos Que treina dois tipos de músculo Três tipos E ficar um tempão neles Que aí a gente acaba treinando Outros músculos E aí quando for pegar um certo treinamento aí A gente vai ter facilidade de treinar Entendeu Que nem quando eu pegar aqui ó A do A da panturrilha Vai estar mais fácil né Porque tá carregando ó Vai pra 30% já Tô ganhando músculo lá também Olha como é que tá esse corpo Será é estranho aqui o braço não é Ô galera O braço é estranho Não dá pra ver minhas mãos Cadê minhas mãos É porque é um corpo alienígena né É isso aí A perna já tá 100% Já faz um tempo galera Vamos sair daqui ó E pegar a parte da panturrilha Com o pumper ativado ainda Tem um pumper aqui Bora 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 Agora sim ó Panturrilha tá vendo ó A facilidade que eu tenho que subir Porque eu já treinei Panturrilha no outro equipamento ali Tá entendendo Vamos nessa galera Eu acho que esse próximo corpo aqui Vai ser pra avançar Pra esse outro ginásio hein Eu não tenho certeza Eu acho que vai ser né Esse corpo aqui ó Diamante É mas eu vou ter que pegar o outro corpo Ainda vou ter que treinar com ele Aí sim depois eu vou para a próxima área Sério eu espero que vocês gostem desse vídeo Porque é um vídeo galera Que tá ficando muito longo Entendeu Tá ficando muito longo Eu não sei se vocês vão estar assistindo até aqui Quem tá assistindo até aqui Comenta alien Sim Alien Alienígena Porque é o corpo que eu estou né Alien Então comenta aí Que eu quero saber quem tá assistindo até agora Porque já deve ter uma hora e meia de vídeo Ou quase isso Ou até mais né Não sei Tá vamos ver aqui como é que tá as estatísticas aqui É panturrilha Já passou de 100% já Nossa galera Então falta pouca coisa Aqui ó Abdomen e tríceps Falta bem pouquinho né Depois vai ter o peitoral E o antebraço Certo Vamos para o próximo aqui agora Qual que vai ser o próximo Vamos descendo aqui ó Ombro Já tá em 100% o ombro né Já Eu preciso aqui da parte Do peitoral Que vai ser aqui ó Onde mais treina peitoral né Eu já consigo treinar com uns 200 milhões de quilos já É rapidinho galera Foi o que eu falei pra vocês Cada vez né Mais treinar aqui É que a gente vai conseguindo treinar mais rápido Com mais facilidade Tá até fácil de treinar Já tô treinando também o tríceps ó O tríceps vai chegar em 100% Primeiro que o peitoral Vai chegar primeiro Pronto Já era o tríceps Já tá em 100% Agora você tá treinando aqui o peitoral Vai ficar faltando somente o abdômen O antebraço O abdômen meio que nem conta né galera O abdômen só falta 10 Somente 10% Aí eu vou pegar um treino só do abdômen Que vai tá ali pra cima ó E vai ser rapidinho pra completar Já era 100% aqui já Já né E acabou o pumper Então vamos Ir pra lá Quase um trilhão Tô chegando em um trilhão Aí ali ali no tapete Nossa quase um trilhão galera Vamos vamos Aqui ó Abdômen A velocidade vai ser absurda De chegar em 100% aqui do abdômen 92% Vai chegou em 100% Eu já saio Que eu não quero pegar o pumper aqui não tá galera Aí ó Já deu 100% Eu já saio daqui Eu vou pegar o pumper no antebraço O antebraço é aqui que treina Braço dianteiro Aqui mesmo Pronto Vamos treinar aqui ó Uh Ih Eu não lembro não Ter treinado nesse hein Eu não lembro De ter treinado nesse Pegou o pumper agora Pronto O antebraço aqui vai começar a subir rápido Por enquanto é devagarzinho ó 23% Mas logo logo Vai começar a subir isso aqui Muito rápido Aí ó Braço dianteiro Que é o antebraço né 70% Então logo logo Eu consigo treinar rápido É que eu não tô com o máximo não Aqui ó De 200 milhões de quilos né Vai chegar agora ó Tá quase chegando no máximo Chegando no máximo Pronto Chegou no máximo Só que mesmo assim ainda ó Não treino muito rápido Porque o músculo precisa ficar um pouco mais forte Assim eu vou treinar rápido Nossa esse mano aí Com corpo estranho aí de diamante Nossa galera Tem 900 bilhões É isso Então o próximo que eu vou pegar Realmente vai ser o diamante Aí eu só preciso fortalecer ele E avançar para a próxima área Então vamos nessa Olha só esse corpo alienígena Com a aura VIP Que lindo galera Forte demais Estou com 2 trilhões de força Eu fiquei um tempão aqui farmando O antebraço e o bíceps né Agora tá na hora de comprar poção Porque acabou Ó Deixa eu equipar a outra aura de volta né Que é a hora que dá mais dinheiro aqui ó Galax Tem que desativar essa E ativar de novo né Pra ficar galax Aí ó Mas eu gosto de deixar desativada Porque assim a gente consegue enxergar Como é que tá o corpo Nossa É extremamente musculoso Dá pra ver uma pessoa galera Com corpo normal Que é a pessoa que gastou Robux né A diferença de tamanho É absurdo demais Vamos vir aqui na loja agora E comprar o corpo alienígena Sim Eu acabei de comprar agora há pouco aqui 85 mil de dinheiro Que é mil Robux né Eu só não mostrei no vídeo aí comprando Então ó Vem aqui em diamante Olha ali os novos corpos aqui ó O sol Tá vendo ó Catim Impero Impero é o Freeza A pessoa vira o Freeza Bombadão Nossa galera Vamos lá então Diamante Comprado aqui com sucesso Como que é Depois é água Magma e plasma Ó Vamos ver como é que é Eita que estranho galera Ver o corpo Ficou muito estranho Porque não tá tudo 100% né Ó Falta um monte de coisa aqui pra evoluir Por enquanto eu tenho bíceps E o antebraço no máximo Já que foi o que eu fiquei treinando Um tempão aqui Eu preciso treinar mais coisas agora Vocês acreditam que eu fui treinar Esquecendo de comprar as poção Aí eu percebi que tava treinando bem pouco né Então vim aqui agora comprar essas poção Eu vou comprar só um pouquinho de cada uma tá galera Só 30 minutos de cada uma Que é uma poção de cada Sabe por quê? Depois eu vou perder esses boosts Já que eu vou pra próxima área E vou ter que ficar um tempão na esteira Então eu vou perder todos esses boosts Por isso que eu só vou comprar um de cada um ó Um por vez aqui Também ali os suplementos que eu vou pegar Também vai ser só um pouquinho de cada Entendeu? Vai ser bem pouca coisa mesmo Tipo 15 minutos, 20 É que a poção aqui só pega de meia hora mesmo Senão eu ia pegar até menos Ó só uma de cada Pronto Tudo comprado com sucesso Agora eu preciso pegar aqui Mais dinheiro Vamos pegar aqui mais 40 mil então É, já tenho comprado 85 mil Sobrou 67 mil ainda Com mais 40 mil Eu tenho 100 mil de dinheiro Para comprar tudo aqui ó De coisas Eu vou comprar galera O que mais vai ajudar Eu não sei se compensa comprar a barra de chocolate não É 15%, 15% É que cada 15%, 15% Quando junta tudo dá bom né Mas tem coisa que eu não vou comprar Que é coisa que só dá dinheiro Ó O que é que tem aqui que só dá dinheiro? Isso aqui mesmo Um bônus de dinheiro 15% E 10% De pose Que é para campeonato Sério Isso aqui para mim não vai servir agora galera 15% de dinheiro só Eu vou gastar mil aqui ó Várias vezes Não dá Vou comprar somente Que vai me ajudar Porque eu estou usando mil poções diferentes E nem todas ajudam realmente Essa aqui ajuda muito Nossa Essa poção aqui ó 100% de estamina De regeneração né Velocidade de treinamento E ainda 100% de força É lógico que está comprado já Essa creatina aqui ó Vou comprar uma também Pronto Esse negócio aqui ó Que dá bônus de dinheiro e pose Não É só vou comprar músculo Tudo que ajuda com músculo Eu vou comprar hein Isso aqui ó Batido de proteína Vou comprar alguns desse Eu não sei quantos que eu preciso não Para dar uns 20 minutos Vai Vou sair usando tudo aqui Para ver se já vai dar o tempo Ó Deu 20 minutos Esse batido de proteína Aí deu 10 minutos de 1 Ah galera O que deu menos aqui Foi esse Ó Esse aqui deu 15 minutos ainda Agora esse aqui só deu 10 minutos Vou comprar mais um dele então Pronto Mais um dele Eu quero pegar pelo menos 15 minutos De cada coisa Que nessa poção aqui aleatória Só me deu 15 minutos né Então é isso É 30 mil 30 mil de dinheiro Para dar 15 minutos Tem que ser rápido Leite não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Leite não Ó Esse aqui Vamos comprar alguns desse Pronto 5 unidades Usa tudo Aí Deu 20 minutos Pronto Agora aqui para cima Só que eu preciso comprar né É aqui para cima ó Boost Isso aqui parece uma orelha Mas é bife mesmo tá É bife ó 20 minutos também Esse aqui também ó Que dá muito músculo Quanto tempo será que vai dar Mais de 20 minutos também né É isso Mais de 20 minutos E esse aqui Vai vai sair comprando tudo mesmo Mais de 20 minutos mesmo Essa barra aqui dá quanto 20 minutos também Tem que ser rápido galera Senão vai acabar tudo aqui Eu nem treinei ainda né Então tem que ser muito rápido E eu quero ver A força aumentando Extremamente rápido É isso aqui Faltou comprar mais um pouquinho ó Só mais um pouquinho Pronto E agora só falta comprar Mais 3 coisas galera Asa de galinha Eu sei que vou precisar Comprar mais de 10 Isso aqui de batata Também é mais de 10 Isso aqui de barra de chocolate Vai ser uns 20 Que é o que acaba mais rápido Eu nem queria comprar esse daqui Mas eu vou comprar Vai Vou comprar porque cada coisa Vai me ajudar a ficar forte Extremamente rápido Olha o tanto de coisa Lá embaixo galera E tem muitas coisas Pra me desbloquear Aqui por baixo ainda né Mas sério O joguinho ruim de zerar Mesmo torna o robux Que nem um doido Demora muito galera Tem horas que eu tô jogando Vocês não tem noção Tem horas É porque teve o corte Quando eu tava treinando Estamina Só na estamina galera Eu fiquei tanto tempo Eu acho que passou Aí de uma hora Duas horas treinando Só a estamina galera Sério mesmo Aqui treina o que? Costas? Vamos treinar aqui Eu já tô com tudo ativado né É já tô com tudo ativado 2 trilhões de força eu tenho Vamos 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 Aumentar logo essas costas 54% das costas Agora 55% Era pra subir mais rápido hein Ah que aqui Esse treinamento aqui Essa máquina Que tem esses pesos diferentes Isso é 100 milhões né Isso é 100 milhões As outras máquinas É 200 milhões É essa daqui Tem outra também Que é de perna Que só dá 100 milhões né Então vamos pra uma Que eu consigo aproveitar tudo Aqui ó Tem costas Isso aqui eu consigo pegar Até 200 milhões É aqui eu consigo Aumentar minhas costas Bem mais rápido E também as outras coisas Que eu treino aqui Que é o bíceps Ah mas o bíceps Eu já treinei muito Ó o bíceps Já tá 100% Eu treinei muito Eu preciso de alguma coisa Que dá muito treinamento De costas O que que é? Aqui é o ombro Ó aqui as costas Costa e abdômen né É e perna também Perna também preciso É perna também preciso aqui ó Bastante Que jogo é esse? Meu Deus do céu Mesmo torrando Robux Que nem um doido Galera demora muito Pra ficar forte Chegou agora em 100% As costas Demorou um tempão Sério não dá Se eu não dar um corte No vídeo aí galera Vocês ficam 15 minutos Olhando eu Fazendo o mesmo treinamento Aqui ó Sério mesmo Demora muito Mas tudo bem Eu sei que sem Robux Seria pior né Tô reclamando em barriga cheia Mas é porque eu quero Deixar esse vídeo pronto Pra vocês galera Ele vai sair muito tarde Eu tô o dia todo Farmando nesse jogo aqui É sério Foi muitas horas Vamos lá O dia todo não A tarde toda né Pelo menos a parte da tarde inteira Eu levei farmando aqui Porque sério Eu treinei muita estamina E que bom que eu treinei estamina Porque mesmo treinando Tá acabando rápido E se eu não tivesse treinado então galera Sério Tá dado ruim isso daqui Eu estava vendo Que o próximo corpo Ah não Esse corpo mesmo Que eu já tenho Que é o de diamante Só 20 mil pessoas pegou galera Esse corpo aqui Que eu tenho agora Só 20 mil pegou De tão difícil que é E olha que mais de 5 milhões De pessoas jogaram E mais de 1 milhão de pessoas Entra por dia no jogo Mais de 5 milhões jogaram Mais de 5 milhões E só 20 mil pessoas Pegaram esse corpo O próximo corpo galera Somente 9 mil viu 9 mil conseguiu pegar Sério Quase ninguém pegou Não vai dar pra mostrar né Essa nova área aqui não Mas eu posso fazer o seguinte Pra vocês galera Se vocês apoiarem muito esse vídeo Deixar o like Compartilhar com seus amigos Apoiar o máximo que puder aí Mandar pra gerar o mesmo vídeo Pode ter certeza Que eu vou trazer continuação E a continuação vai ser Pegando os outros corpos né Que falta pouquinho Sério Tava bem pouco né Chegou a atualização Com mais 3 corpos Aí eu posso trazer galera Tipo um corpo ou dois Por vídeo Entendeu Se vocês quiserem Porque tá demorando muito Pra evoluir o corpo Então eu posso trazer tipo Evoluindo dois corpos Pegando alguma coisa De Robux Entendeu Basta vocês apoiar Pra ter continuação E agora Como é que tá a situação aqui Espera acabar esse Bump aí ó Pump né Já acabou Já acabou Vamos para o próximo Sério o homem diamante Aqui ó Ó o homem diamante Sai da frente O que que eu vou treinar agora Perna Ah mas aqui não pega muito peso não Aqui treina panturrilha É isso Vamos na panturrilha aqui Bir Bir Galera eu tenho quase 3 trilhões de força Isso é muita coisa Olha o homem diamante aqui ó Grandão treinando Nossa sério Top Vamos lá Tô treinando aqui então Panturrilha Falta um monte de coisa ainda né Perna também treina aqui também né É 30% de perna Então vamos nessa Panturrilha já está em 100% E agora as pernas vai chegar em 100% Também Vamos Só falta agora mais 3% Só galera E aí vai ficar faltando Somente 4 coisas aqui Para treinar né 4 coisas Ombro Já é aqui perto Que treina ombro Então beleza Chegou já em 100% a perna Já Tá bom então Vamos treinar ombro Que se não me engano vai ser bem aqui ó Não aqui ó Do lado Isso Ombro 70% E já vou treinando um pouco de tríceps também Que eu já estou precisando ó Tríceps é o que menos tem né Então é isso Vai ficar faltando depois O abdômen E também a parte do peitoral Ok Vamos nessa então Ó O ombro tá em 33% Agora 34% Demora um pouquinho galera Demora um pouquinho aqui Mas nem tanto né Se fosse sem Robux Meu Deus Mas pelo menos com Robux Nem demora tanto Mas leve uns minutos legais aqui Farmando hein Ó Quando pega esse pumper aqui É o que ajuda Quanto que tá agora A parte do ombro Eita O ombro tá aqui cheio rápido O ombro tá enchendo rápido ó 50% já Nossa Sério Quando pegar o pumper então Vai cheio muito rápido isso daqui galera Sério Tem treinamento que é rápido Tem outros que é lento Esse do ombro mesmo Tá sendo muito rápido pra mim Ó Fica vendo hein Ó a velocidade ó Olha a velocidade 59% Ó Tá vendo A porcentagem tá aumentando muito mais rápido Do que o treinamento de perna É muito mais rápido Já já tá 100% E o bom que o tríceps ó Tá subindo devagarzinho ó 20% Vamos lá galera Quase deixando no máximo aqui O homem diamante Aí eu posso avançar Para o ginásio Que era o último antes né Cibernético era o último antes Aí eu vou mostrar Como é que é lá Pra vocês Tudo mais E depois eu finalizo o vídeo Aí vocês apoiam muito esse vídeo Pra ter continuação Beleza Sério Já tem mais de uma hora e meia né De vídeo Isso aqui é o filme Do Jeff Blocks Realmente o filme Vamos lá Já tá em 100% Deve tá já Se não tá tá quase Ombro tá quase 100% Pegou agora o pumper Esse pumper vai completar O 100% agora Nossa Vamos ver como é que fica O homem diamante No máximo Galera é o seguinte Eu já treinei ombro Bem ali do lado né Agora estou aqui Treinando A parte do tríceps E também o peitoral Eu tô mais aqui Por conta do peitoral Mas junto também A gente treina tríceps Eu já percebi Já como é que funciona Já tinha falado pra vocês Aí no vídeo Vou falar de novo Quando você tem os músculos Muito fortes Ajuda no treinamento Que nem meu peitoral Era o mais fraco Mas o meu ombro Tava muito forte Então ajuda aqui Treinar mais rápido Entendeu E assim a gente consegue Força mais rápido O tríceps também Já tinha evoluído Então por isso que agora O peitoral tá mais fácil Aqui de evoluir Agora quando você vem Na máquina Que os três músculos aqui Ó É tudo fraco pra você Aí deu ruim né Aí deu ruim Ó o peitoral Tá chegando em 100% Vamos nessa Porque depois eu vou Num peso galera Que o tríceps Vai ser Mais valorizado Aqui é 20% de tríceps Aí eu vou em outro Dá mais tríceps né E depois vai ficar Faltando o abdômen Vamos 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 Que eu quero chegar Com tudo Na próxima área Mostrando como que é Lá pra vocês Olha só a força Que eu tenho 3 trilhões e meio 3 trilhões e meio Chegou em 100% Já Quase 99% 100% Ah vou esperar acabar Aqui o pumper né galera Porque ô É força extra Então não posso gastar não Vamos esperar aqui Dar o pumper E já vou ganhar Mais um pouco de tríceps Aqui também ó Quando for treinar tríceps Já vai tá quase 100% O abdômen tá 42% né Então é isso Pronto Já acabou aqui Vamos para o próximo Acho que é pra cá Que treina muito tríceps Não é isso Onde que é Aqui nessa máquina aqui Não né Aqui é muito abdômen Então vamos treinar logo abdômen Já que eu tô precisando Nossa o homem diamante aí galera Cheio de peso de galáxia Sério Isso aqui ficou muito boa a combinação Ficou incrível Até demais né E aí tá subindo muito O abdômen Tá subindo bastante Já tá chegando em 50% E depois vai ficar faltando Só o tríceps Que já tá em 70% Basicamente O nosso homem diamante aqui Já tá no máximo né 100% Do abdômen Agora vamos para o tríceps Bora meu filho Olha as perninhas Como tá rápido Não rápido Tá os três ali Treinando a estamina É o Goku O short azul E short preto Correndo rapidão Nossa É sempre assim galera Chegou nos últimos ginásios aqui É pura estamina É o tempo todo Treinando a estamina É o que gasta mais tempo né Vamos agora para tríceps Eu acho que é pra cá Que eu vou treinar bastante tríceps Eita o abdômen aqui É 100% Vai ser mais rápido aqui Eu treinei lá na máquina né Aí era 100% Era mais rápido Eu sempre esqueço Sério Eu nunca decoro Ó o tríceps aqui é 70% Então vamos nessa Eu acho que é escrito mesmo aqui galera Se eu me pedro ó Tô achando que é escrito hein E aí Tony Tudo bem meu amigão Ó o jeito que ele tá andando Nossa Vamos lá Eita galera Ó o bombadão O corpão Mano Muito bombado eu tô Aí 75% Vamos meu filho Chega em 100% Que eu quero deixar no máximo aqui E avançar para o próximo ginásio Vamos nessa Vamos nessa Ó 98% Sério galera Eu queria zerar o jogo né Basicamente eu já ia zerar Chegando aqui na última área Eu só não ia zerar No corpo Entendeu? Mas eu ia chegar na última área No último ginásio Aí vão e lançam o novo ginásio Pelo menos tem mais conteúdo Caso vocês queiram Continuação né É só apoiar esse vídeo aqui Apoia muito Que aí vai ter continuação Beleza? Então eu vou mostrar logo Esse ginásio para vocês E finalizar o vídeo Aí ó Tá quase lá Eu não entendi galera Do nada eu ganhei um montão De dinheiro aqui Do nada Sério Realmente foi do nada E agora eu tô comprando dinheiro Só para completar os 100 mil Que é o que eu preciso Para poder desbloquear O próximo ginásio né Então vamos nessa Ó estou extremamente musculoso Muito fortão E vamos agora para o próximo Ginásio aqui Que é 100 mil Sério O último ginásio é quanto galera? Deve ser um milhão de dinheiro aí né Vamos então para o próximo ginásio Que era para ser o último né Mas como chegou a atualização Mas beleza O que importa é que vai ter Um outro ginásio depois Para trazer mais vídeos Se vocês quiserem Vamos nessa então Olha aí como é que carrega já ó O homem musculoso De diamante Super bombado Ele não vai esperar carregar 100% não Esquipei Nossa o corpo das pessoas aqui Ó as pessoas que tá aqui galera O Goku aí Ó o Goku meu amigão É o corpo de água E desse aqui é do que galera? Esse aqui é de plasma né Ele tem um 4 trilhão Nossa maninho Você é forte hein Cheguei aqui então galera Na academia dos fortes Aqui é todo mundo Extremamente forte E aí amigão Tô maior que você hein Nossa olha o tanto de corpo Que eu desbloqueei Sério galera Desbloqueei muita coisa até né Aí tem aqui depois ó Magma Plasma Esse de água Eu acho que eu já posso pegar Eu acho que eu já posso pegar né 30 mil de dinheiro Eu acho que eu já posso pegar Vou fazer o seguinte galera Se vocês apoiarem muito Esse vídeo aqui Eu vou trazer Pegando aqui água Magma E plasma Entendeu? Tipo isso Pegando pelo menos água E magma Ou se não água Magma E plasma Ou dois Três corpos No próximo vídeo aí Belezinha Então sério galera Apoia muito Pra ter continuação Pra que eu possa ir aqui Pra esse ginásio de anime Beleza Então é isso Cheguei aqui Uma área toda tecnológica É isso aí Tô todo bombadão Mas calma Eu vou lá pro ginásio de praia Que eu quero mostrar pra vocês agora Umas partes do corpo né Então vamos nessa galera Quero mostrar uns corpos Que eu achei bem bacana Vou esquipar Tem que esperar carregar um pouquinho Aqui pra esquipar Pronto Já posso esquipar Nossa Olha aqui as pessoas como iniciam Eu iniciei que nem eles galera E agora olha só Como é que eu tô gigante Aí aqui eu posso tirar Os músculos grandes né Aí ó O tamanho normal é esse tá Esse aqui que é o tamanho normal Aí depois eu venho e ativo Os músculos grandes Olha a diferença Nossa Vamos lá então Ver agora Os outros corpos aqui né Eu preciso vir aqui na loja Pra ativar Então vamos lá Aqui ó Passinho Vou caminhando ó No passinho Todo bombadão Sem pescoço Dá pra ver minha cabeça Aqui de costas Vamos nessa então Pegar os outros corpos aqui Que vai ficar bacana O ouro O ouro é de VIP Não é galera Esse ouro se não me engano É de VIP Nossa Como é que fica o VIP Todo douradão Legal legal Vamos ver agora O corpo alienígena gigante A gente já tem visto Mais ou menos né Nossa Bem diferente Tá agora O próximo aqui Que eu quero ver Vai ser esse blindado aqui Ó Legal também É os mais legais Que eu desbloqueei Foi alienígena E diamante né Os outros aqui Já é mais normal galera Ó Já é mais normalzão Entendeu Os que é diferente mesmo É alienígena E o diamante Olha aí o diamantezão Como é bonito Achei muito bonito Então é isso galera Apoia muito esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Para ter continuação É isso Cês viram que eu basicamente Zerei o jogo né Cheguei no último ginásio O que era pra ser o último antes Aí chegou esse outro aqui depois Mas é isso galera Cheguei nesse ginásio aqui Peguei quase o último corpo Então conta como se tivesse Meio que zerado aí Mas eu quero trazer a continuação Pra vocês tá A continuação desse vídeo Então é nóis Tamo junto E até a próxima Falou Tchau